Opa, fala aí treinadores, tudo beleza com vocês? Poké aqui, num calor do caralho E vamos aqui iniciar nossa jornada em Pokémon Hyper Emerald Que delícia que eu tava de saudade de jogar esse jogo Bom, pra quem não sabe, Pokémon Hyper Emerald é uma hack room com mecânicas atualizadas Tem vários desenvolvedores, então não vou saber falar o específico Mas o crédito vai tá aí na descrição E assim como o link pra vocês baixarem também que vai tá direto pelo Pokébet Opa, sombogada do caralho O que a gente vai fazer aqui? Colocar nosso nome? Cadê? Mano, vou colocar tudo mais, desculpa que eu tô com preguiça, tá? Vai ser porre hoje, porre, boa E as, vamos iniciar nossa jornada aqui No intuito desse vídeo é apenas zerar o jogo hoje Não, não quero fazer toda essa cena, apesar de ser bem da hora Prefiro pular porque eu estou com pressa Olá, mamis, quando tem âmplia, minha querida Vamos aqui então, opa, é shiny, é shiny, é shiny, mentira Só a cor que tá um pouquinho mudada Aqui a gente vai ter também a dificuldade A gente pode escolher hard ou standard E eu vou escolher standard Ah, porque você é um cuzão Você não joga no hard Eu não sou cuzão Eu não sou otário, na verdade, né? Eu quero zerar o bagulho rápido Vocês querem que eu fico? Caraca, ó Tudo pra treinar e ver, ver, ver Caralho, que foda, mano E eu peguei o XP Share Que porra é essa? Não entendi muito bem Porque tem XP Shareal aqui Eu vou depositar Vai que ele faz algum bagulho Tipo, sei lá Peguei um shiny charm Ah, não, peraí Eu peguei o shiny charm Eu não peguei o XP Share, não, porra Acabei O XP Shareal antes que dá merda Olá, babias Vai falar sobre o Roots Bowl E a gente vai ter que ir pra lá Mas antes Vamos visitar a casa da nossa namorada Aqui, nossa A mamulada Não, é essa Daqui é a coroa É a sogrona E a mamulada é essa aqui É uma unhiquinha Miam, 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 miam Cala a boca, piranha Deixa eu sair daqui, então Pra gente poder escolher os nossos iniciais E adivinha Esse jogo tem vários iniciais Tá ligado? Então, tipo, a gente Pode escolher o inicial Desde a primeira geração Até a, acho que é sétima Sétima geração Ou oitava Oitava, né? É, oitava Não tem nona geração ainda Quem que eu vou escolher? Cadê? Rowlet Não Froakie Sim, eu vou de grande greninja Não vou escolher natural nem nada Já que não tá no difícil, né? Bubble Vai tomando Pega aí 7 de XP Nice Não é tão bom jogar no fácil Professor Burf Não, não quero jogar no meu Pokémon Sim, eu vou enfrentar a sua filha Fala aí, sogrão Oxe, o que a gente tem aqui? Ó, os iniciais de Ruin Será que eu posso pegar o inicial de Ruin? Não, acho que não Se eu pudesse, eu ia pegar Torshiki O Torshiki ia ajudar bastante, velho Apelão pra porra, né, viado? Esse cara que dá potion pra mim? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Deixa eu pegar mais um XPzinho Antes de enfrentar a meia ali em cima Porque ela vai estar com um Pokémon que tem vantagem ao nosso, né? Então, o level 8 aqui já vai ajudar pra caralho O Wingull Vou dar um Quick Attack nele Mais umzinho Boa, moleque Vem pra esquerda Agora vai ter a nossa querida Mei Mei, Mei Vamos batalhar Por favor, pegue leve comigo Porque hoje não estou no bom dia Quick Attack, caralho Filha da puta, velho Quase que eu perco ainda Não sabia que o Pokémon dela tem golpe tipo planta, não Sacanagem isso aí, jogo Qual foi? Dá me tirar a ação com my face Bom, agora vamos descer lá pra baixo Porque agora a gente vai ser obrigado a descer Infelizmente Pra pegar o tênis de corrida também Nidorã é um Pokémon que muita gente gosta Mas eu menosprezo Não acho ele tudo sem não Apesar dele ser bom Mas muita gente hype ele como se ele fosse o God Meu Deus, o melhor Pokémon de Firehead Meu pau O melhor Pokémon de Firehead É Clefable E... De poucas Não adianta Você nunca treinou Clefable no Firehead Você tá perdendo, amigão O bicho é bruto Aprende Calm Mind Aprende Water Pulse Aprende Moonblast Mentira Moonblast não existia nessa época, não Mas ele aprende Psych Também Flamethrower Ice Beam Já tô exagerando, já Vamos prosseguir aqui pela esquerda Que o som todo bugado Mosquitão Caralho Mosquitão fazendo seus vlogs aí Beija no beija É, meteu o pau E ali temos o Gary O Green, né O Green Yellow, na verdade Que tá aí o loirão E é o nosso rival aqui Pelo que entendi Eu joguei um pouquinho Fui até o primeiro ginásio Pra ver como é que tava a dificuldade No fácil Pra ver se ia dar pra fazer isso aqui E... Pelo jeito vai dar sim Leak Eu quero aprender Leak Eu vou tirar o que? Growl aqui? Eu poderia tirar Pound, né Não ia fazer a diferença nenhuma Que pokémons que a gente tem aqui Que eu não sei Ah... Rook G Loated Loated novamente Filha da mãe Para de aparecer Rook G de novo, cara Ah... Sidote E Loated Não sei muito bem qual que vai ser a minha equipe não Vou dando uma olhada aí A melhor opção eu vou pegando Putz Grubbing Isso aqui é elétrico também, né Ele tem Spark Ah... Você também é elétrico, né Caralho Já vou perder já Ui Ui Sobrou um de HP Nossa, que mentira Bom, já tenho dois pokémons em mente Que eu quero treinar Caralho Aliás, deixa eu mostrar aqui Eu peguei um Rook G Já é um da minha equipe Os outros dois Seriam Toxtricity, cara Porque Porra, Toxtricity é um dos meus pokémons Tipo elétrico favorito, viado Então tem que ter aí Toxtricity E o outro Deixa eu ver Essa aqui Essa chance aqui Troca na Turin Não troca, mano Boa Ela coloca Raiden Ability Mas eu acho que é só do inicial Só, né Cadê? Sumerry Torrent Deixa eu ver Vai ser muito bem Tem Protein aqui com ele Eu não sei não, hein Qual que é dessa ideia Eu lembro que ela trocou Para Raiden Ability Do Torch Estourei Fiquei com Speed Bust Mas Que que eu tava falando Ah, é Toxtricity e Hydreigon São dois pokémons que eu quero encontrar Quem que é você? Ah Não fala nada de interessante Recebemos o WinPod Hum Interessante o WinPod Posso ser que eu use ele, mano Pelo que eu vi aqui Até que não tá muito difícil de treinar, não Me dá uma treinadinha nele, pá Eu não gosto muito de WinPod Por causa daquela habilidade de Bel Aquela habilidade de merda dele Pelo amor de Deus Ficar arrancando o pokémon do campo É a pior coisa que tem O pior é que o pokémon ainda é lento, tá ligado? Se ele conseguir usar um First in Prison Depois do seu pokémon sair É bom Ou sei lá Se ele conseguisse ignorar o dano E assim que seu HP chegasse pela metade Ele recuava E não morria Caso ele fosse tomar Hit and Kill Seria bom Mas Ele chegar na metade do HP E fugir simplesmente Porque ele quer uma merda, né, véi? Porra Isso estraga o pokémon, mano Olá, loira Nossa Mentira Não gostei de você, não Peck Boa Level 12 Furry Attack Não, já sofri demais com isso aqui, véi Não lembro Teve um desafio que eu tava fazendo Que eu só tinha isso aqui pra usar, mano Pensa no ódio que o maluco fica Quando isso aqui depende de Hit pra acertar Aí quando você mais precisava Adivinha? Bum Dois Hits só Aí quando você nem precisava Acertava uns cinco Era foda Era foda Chegamos a Petalburg Woods E já vamos conversar com o nosso Papis Vem cá, Papis Vai ter toda aquela cena E a Sprite do Wallet Que tá fora pra caralho Olha isso aí, mano O maluco parece o Gohan De cabelo verde Gohan Super Saiyajin Broly Tá bom, Gohan Cala a boca Vamos lá Ele vai pegar um Haltz Haltzão que eu poderia usar Mas, porra Muito genérico, né, véi Todo mundo que joga Pokémon Normalmente aqui nessa geração Usa o Haltz Eu acho que na minha série de Emeralds Se eu for trocar um Pokémon Trocaria o Mil pelo Haltz, cara Acho que eu chapei De tentar usar o Mil Não foi legal, não Aliás, eu tenho que concluir a série Eu tenho episódio gravado Mas eu não posto Isso que é foda Provavelmente eu já devo ter postado aí Pra vocês Ou não, não sei Scott Scott ficou com uma carinha mais Tipo, porra Cara mais moderna, né? E aqui, o que a gente vai encontrar aqui? Pichu, Eka Que nojo Fiquei longe de mim Venonete Venonete é um bom Pokémon Eu gosto Lillipup eu gosto Ele é fofinho Tailor eu gosto também Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa diferenciada Pichu Sai aqui, Pichu Fica longe de mim Odish Ah, Odish Eu gosto de Velossom até, né? Valplume eu também gosto Mas, sei lá Pra treinar assim Agora assim do nada Não vai rolar não, cara Eu tô dando pretensões De Pokémons que eu quero treinar Que eu não faço a mínima ideia De onde eu vou conseguir pegar Tá ligado? Então é muito bom Proceroke Olá Como que você tá, meu jovem? Quanto tempo Que eu não vejo você Seu velho Safado Pikachu Que nojo Mentira Pikachuzinho aqui ajuda bastante Será? É que tinha um jogo que eu jogava Que mostrava os Pokémons da rota Tá ligado? Uh, Flatlin Uma pena que eu já tô treinando um, né? Eu adorava usar Talonflame XY Aliás Mano Eu não sei se eu vou gravar Pokémon XY Ou Black and White O Black and White Eu queria fazer um desafio De zerando só com Tipo inseto Tá ligado? Vai ser muito foda Em XY só pra matar a saudade mesmo Ainda mais que anunciaram agora Pokémon Legends Z e A Então vai ser muito foda Spilpa Toma aí Um packzinho na sua lata Vamos continuar subindo No começo não tem repel Então vai ser osso passar tudo isso aqui, cara Chicurita É uma pena que todo mundo te odeia Eu sou uma dessas pessoas Um membrozinho Eu achei que esse aqui era o Red, mano Imagina o Red fugindo de um membro Ela tinha água Que merda, né, mano? Toma um packzinho aí Toma outro packzinho aí Toma outro Pra você ficar esperto Level 14 Boa Rook Jifro Que level 15 Pikachu level 7 Não pode ir valpando Aquilo ali é uma Mega Stone Verdade, isso aqui deve ter Mega Evolução, né? Que pena que eu acho que eu nem vou chegar a usar Eu queria muito A habilidade de Battle Bond Do Greninja Pra conseguir o Ash Greninja Apesar que o Ash Greninja Também é uma merda, né, mano? A habilidade dele é outra bosta É igual a do Impod Só que pelo menos a do A do Greninja Já é um pouco melhor, né? Porque, tipo assim Não faz o Pokémon sair da batalha Pelo amor de Deus, né? Série da batalha é a pior coisa que tem Como o primeiro ginásio Que eu vou enfrentar é do tipo pedra Deixa eu botar o Froak aqui na frente Pra ganhar aquele XP, né, moleque? Eu não quero também ficar sofrendo no ginásio, não Já coloquei no modo Easy Pra isso aí, meu amigo Tem que passar aqui tudo aqui No desespero E na raiva Eu odeio esse Pokémon, cara Mentira, eu não odeio não Os macaquinhos de nova Tem muita gente que não gosta, mano Minha opinião sobre eles é nenhuma Sei lá, não fege nem cheira Se eu não me engano Eu não lembro onde que eu vi Eles fizeram uma votação popular lá no Japão Eles foram uns Pokémons mais Como que eu posso dizer? Mas não mais odiados Mas o que o pessoal menos gostava Evoluindo o Frogadier Boa, moleque Mano, eu acho que o layout Eu fiz um layout pra colocar equipe Mas eu acho que eu não vou colocar não Vai dar muito trabalho pra esse vídeo Que vai ter umas duas horas Vou deixar o layoutzão suave Aqui de pack Power trip Power trip não Pack e water boost Chapando dessa ideia Level 17 pra Frogadier Pluck Deixa eu colocar Rony Claus e Pluck Vai ser muito bom Eu vou tirar o Ler Eu acho que eu não vou chegar a usar esse golpe não Não vou tirar ele Deixa eu vir pra cá E chegamos Em Petalburg Esse aqui não é Petalburg não, né? Qual o nome dessa cidade que eu não sei? Rota 104 Não falo o nome da cidade mais não Rotsboro Eu falei sério? Falei Petalburg, né? Falei certo Ok, então voltei Deixa eu mostrar a minha equipe Raboot Cove Squire Wimpod Pikachu E Fruit Gear Cove Squire evoluiu Peguei um Raboot Como um Skornub Deixa eu mostrar pra vocês onde eu peguei Eu peguei ele aqui Ele foi o primeiro Pokémon que apareceu O primeiro ou o segundo Mas Eu não achei Mas ele não tá Não sei qual Dá essa ideia Mas ele deve ser um pouquinho raro aqui E Eu decidi pegar ele Pra fazer um time full galar Porque já vai ter Toxtree City Que eu quero E já tem Dois Já tem muito galar, né? Que é o Rook G Ok, vamos enfrentar a Roxane aqui Que não vai ser nem um pouco fácil Vou começar com o Rook G mesmo Rook G não, perdão O Raboot Ele tem Double Kick Então dá pra dar uma ajudinha Contra o Nocepas aqui Lindo, né? Double Kick Eu acho que mais um Double Kick leva Se Deus quiser Boa, levamos Próximo Pokémon dela Vai ser qual? Um monte de level O pano aí Uh, Light Screen Light Screen faz o que? Ahn Special Não, não vai ser interessante Se fosse interessante Pra agora eu colocava Progagira é level 21 Já tá um pouco over level Licka Rock Mais rápido Vagabundo Ou ele usou Aceleri Rock também Eu nem vi, né, mano? Waterpulse Boa, moleque Nem tanto, né? Porque eu acho que eles usam Um Thunder Fang aqui Um Aceleri Rock Agora, filha da puta Quebrou minhas pernas, velho Vamos de Pikachu aqui Double Kick, boa Ahn, puta Esse aqui Thunder Rave Gurkul Nossa Thundershock Puta que pariu Que dano foi esse, moleque? Win Pod Nem Detect Tem muito que eu fazer, não Vamos de Cobb Squire agora E Rony Claus Power Trip Mais um Rony Claus Rezar pra não tomar um super dano Nossa, Scald E Power Trip Boa, mano Boa, moleque Por que o meu Pokémon Por que o meu Pokémon Não morreu? Que injustiça é essa Com o ginásio? Caralho Aquele Linker Rock Me fudeu bonito, hein Viado Porra Ok, vamos pra revanche Então Deu uma leve treinada Tipo de nada Mas Dá pra tentar alguma coisa aqui Vamos Double Kick Que agora deu menos dano, velho Oxi Entendi Foi nada Agora deu menos dano Isso que o Pokémon ganhou mais level, né Então deixa eu botar aqui Sei lá O Frogadier Só pra fechar isso aqui Waterpulse Próximo Pokémon dele E se for Linker Rock Eu vou trocar Não, Lilé Puta que pariu Onde cove Squire, então E com a Squire Dá pra fazer alguma coisa aqui Tipo um Rony Claus Não dá não Não dá não, hein Não dá não Plunk Puta, não dá não Ah, o que que eu faço agora? Frogadier Waterpulse Tchau Próximo Pokémon dele Linker Rock Vamos de win, pode Só pra tomar um dano só Eu consegui mandar o Pikachu aqui Um Thunder Wave Pode dar aquela paralisada Agora Double Kick Toma Mais um Double Kickzinho Não funcionou Tudo bem Waterpulse Agora é só acertar o Waterpulse Em todos os Pokémons dele E rezar pra matar, né Se não Eu tô lascado E não vou conseguir ganhar de novo Round não, obrigado Acho Pokémon Kirkul Não, não era o último não Sobrou o Binacle Ainda sobreviveu Boa Agora derrotada Caraca, velho Aquele Linker Rock é o diabo, velho Thunder Fang quebra tudo, mano Puta que pariu O Pokémon tem Accelerity Rock ainda No final ele usa aquele Accelerity Rock Pra quebrar as pernas, né, velho Porra Rocksene derrotada Agora rumo ao ginásio do Brawley E essa ceninha aqui eu vou cortar Porque não tem necessidade Agora lá, mano Tirei o som do jogo Porque tava me irritando Peço perdão pra vocês Que ficaram também um tempinho Com o som do jogo E vou colocar umas músicas aleatórias aí Pra dar uma melhorada Porque, porra, eu vou jogar o jogo inteiro acelerado E ficar escutando esse som irritante Aí é foda, né Peço perdão pra vocês aí Eu tive essa ideia no começo Falei, ah, vou deixar sem, mano Porque vai ficar estranho Mas agora eu acho que ficou mais estranho ainda Com o som do jogo Caralho, né Acertei a porra de um golpe, viado Vou ter que treinar o Cov Squire Porque o próximo ginásio Nossa, eu usei Power Trip Nada a ver, mano Vou pausar Plunk Boa Eu tenho que treinar o Cov Squire, né Porque ele vai ser o... O Ex O Ex Ele vai ser o Pokémon principal Contra o próximo ginásio Que é do tipo... Tipo lutador Tem que tomar bastante cuidado Não sei como vai funcionar esse ginásio Não, cara Eu tô precisando urgentemente De um Pokémon do tipo terra Porque, pelo amor de Deus Pega um Pokémon do tipo elétrico Tá bagaçando a minha equipe E eu coloquei Aliás, eu coloquei Cut No... No Pikachu, velho Nada a ver, mas eu coloquei Porque... Preguiça ficar caçando em mim, boy Ah... E ter... Pra cá não tinha uma Mega Stone? Hum... Um lugar bloqueado Pra alguma coisa Mega Stone de quem? Scissor Scissorite Hum... Vontade de treinar um Scissor? Não Mas... Poderia ser, né Pô, é um Pokémon... Até agora eu não pensei Nenhum Pokémon que teria Mega Na minha equipe, né, mano Mas deixa de lado Não tô muito afim De ficar correndo atrás Tipo, ah... Tem que ter Mega Não, foda-se Puta, não bateria que são... É Caralho Ah, mas eu vou ganhar um XPzinho aqui Pluckzinho Boa, moleque Eu lembrava que ela tinha dois Pokémon Aconteceu Tá... Tá pobre, minha filha? Porra essa Vamos vir aqui agora na casa do Mr. Brine Pra poder Hum... O Pico cresceu, né Engordou pra caralho Porra Querendo falar mal não Porque a Sprite do... Do Rabote aqui Meu Deus Tá uma delícia, viado Tão linda que ela tá Tá bom, tá bom, tá bom Enche o saco, não A praia também que tá foda Caralho, viado E bom, eu não tô explorando Cidades Diz que isso aqui não é detonado Pessoal Peço perdão pra vocês também De novo Mas eu vou deixar tipo A exploração Nua Vai ser o Basicamente focando totalmente Sei lá Talvez achar um Pokémon E treinar E também Enfrentar os ginásios Não é só zerar o jogo Ele já tá na frente Boa, moleque Vamos tentar chegar já No ginásio ou não Vamos ver se eu consigo Chegar lá Eu lembro mais ou menos Se posou aqui Não sei se ele mudou ou não Parece ter mudado É, mudou Achei o líder de ginásio Ah... Vamos ter um save stage Porque eu acho que eu vou perder Pra ele Por quê? Porque provavelmente Ele deve ter Pokémon Que vai ter vantagens É... Sobre Pokémon Do tipo voador Começar com o Honeyclaus Ah, tudo Tudo menos Rock Tomb Puta que pariu, velho Caralho Golpe chato da porra, mano Tudo, mas menos Rock Tomb Pelo amor de Deus Vamos, Pikachu Ah, é Frozen Caralho, velho Porra, mano Não, eu vou reiniciar Essa merda aqui Não tem condição não, viado Porra Já começa com Rock Tomb Depois um Frozen Daqui a pouco é o quê? O cara ia comer meu cu Não é possível Vamos de Waterpuss aqui Caraca, achei que ia dar mais dano, hein O jogo Você tá... Você tá desumindo O quê? Por que que ele me deu sono? Se Pokémon tem como dar sono nos outros Que diabo é isso? Meu Deus do céu Ah, Raboot Vamos de Quick Attack Só pra levar, né Garantir Já que ele não tá usando Potion Adilite Pra quê que eu vou querer Adilite? Coisa nojenta Caralho O Rariama O Rariama Essa altura do campeonato Mas já, cara Tem necessidade Você já mandar o Rariama Por que que ele tomou bem menos dano agora? Caraca O primeiro golpe foi Critical Hit Pluckzinho Tchau Próximo Meu Deus O que que é isso aqui, cara? Caralho Eu achei que era um Mega Fucking Lucario É um Lucario com uma Sprite fucking foda E o pior é que o filho da puta, mano Fudeu comigo Eu perdi o meu Pokémon Tipo, foi o que era pra bater nisso O Winpod é uma merda mesmo, né, mano? Puta que pariu O Winpod Pokémon bosta do caralho Pô, eu sou mais rápido Nossa, que sorte Pikachu tá salvando minha vida, hein, Pikachu Olha que eu falei mal de você Peço perdão Slame Pra que que eu vou querer esse merda desse golpe? Deveu 26 Puta Metagross Heracross Sou mais rápido Thunderbolt Tá bom Nossa, ele tomou um Burnie Se ele tiver Guts aqui Conseguir me acertar primeiro Vai ser um dano do caralho Último Pokémon PoliRef Não, tá de brincadeira com a minha cara, né? Não, você é zoeira esse Frozen no final aqui Isso aí foi, não Isso aí foi sacanagem Caralho Ô, ô, na humildade, mano Frozen no final aqui foi Obra do diabo Não é possível Vamos de novo Vamos de novo Eu não troquei Meu Deus Caralho, esse Rock Tomb é de quebrar as pernas, hein, cara Deixa eu trocar pro Winpod aqui Sabia que eu ia tomar esse golpe Agora vamos de Pikachu Não era pra ir o Pikachu Mas eu sou mais rápido, então foda-se Hariyama Vamos fechar o Winpod aqui E deixar o Winpod morrer Vamos de Raboot Não foi muita boa ideia, não, mas Poison Que golpe que ele meteu que me deu Poison Caralho, eu tô lascado nesse ginásio aqui, hein, velho Porra, Plucky Nossa, agora matou Não sei porquê, mas matou Hum, aqui eu tenho que trocar pro Pikachu Se eu não tomar um Frozen da vida aqui de novo, né Thunderbolt Tchau Nossa, meus Pokémon agora estão Estão foda, hein, viado Porra, Adilite Não, não quero aprender Adilite, não Pelo amor de Deus Pra ele mexer o saco Thunderwavezinho Só pra dar aquela Marotagem Tomei no cu Ah, Cov Squire Sobrou Plucky Nossa, paralisou Boa demais Ele vai trocar pro Lukaire agora, provavelmente Sabia Eu ainda tenho o Winpod pra sacrificar ainda Não pode, você tá aqui pra isso, cara Sacrificar Ah, Lutador e Metal Toma o Flame Charge Ele mandou um Waterpulse aqui Jesus Espero que não tenha sido isso aí Porque, porra O Kari com Waterpulse é foda Panguru, Double Kick Panguru tipo Dark Panguru tipo Dark O Winpod tem Struggle Bug Mas continua sendo um merda Isso que é foda, né, velho Cov Squire Espero que Porra Cov Squire Mais rápido, graças a Deus Ah, Heracross Plucky Isso aqui é vezes 4 Porra, Heracross E de base De qualquer jeito Caralho Deu trabalho também Porra Isso aqui não é fácil não, cara Isso aqui tá difícil, jogo Porra, essa Meu Deus Eu vou ganhar pelo menos um Buck Up, né, jogo Me dá isso aí, pelo menos Temo 42 Revenge Meu Deus Caralho Tudo isso pra ganhar um Revenge Essa é a recompensa mais animadora Que eu recebi na minha vida Olha que eu jogo Pokémon há 12 anos Que nojo desse ginásio que eu tenho Que nojo Cara, aqui não tem nenhum Pokémon do tipo Terra bom E ainda pra completar a merda Ainda eu consegui tirar o Thunderbolt Do Pikachu E coloquei o Flash Que maluco burro que eu sou Caralho, velho Agora eu fiquei no ódio disso aqui Vamos pra Slateport, então E eu tô lascado Porque eu não vou ter com o que bater Num ginásio Se eu não achar Um Pokémon do tipo Terra Eu tô fudido Sério Tô fudido Fudido pra caralho Não é pouco não Porque esse ginásio aqui Nunca foi fácil Imagina agora Alakazite Mega Rubi Já deu spoiler Vocês vendem alguma coisa Tipo sei lá Por acaso vocês não vendem um Sundial não Tô precisando Por favor Pô, vende uns bagulho da hora aqui Black Glasses Black Pelt Magnet Sharp Big Misty Water Nevermore Ice Dá pra lembrar de vir mais tarde aqui Pra comprar esses itens aqui Pra mudar nada na minha vida Não, isso aqui é horroroso Depende qual que é o preço Horroroso 9.800 Porra Não sou milionário não Caralho Vai vender isso aí lá na China Pelo amor de Deus Olha o dinheiro que isso aí custa As incensos Incensos até que é bom Soft Bell Caralho 4.000 no Soft Bell Meu Deus Pra que isso o jogo Inflação tá alta Tá pra caralho Essas pedras aqui Que usam o bagulho e somam É 3k de N Meu Deus Só facada aqui Só facada Deve ser Rio de Janeiro aqui né Pra gringa mais caro Nessa porra Meu Deus Deixa eu vir então aqui Já liberar essa parte Pra Posseguir a jornada Conversar com um calvo Agora que tá meio estranho Parecendo um alienígena Mas agora ele tá calvo mesmo Tá um calvo mais tipo Sei lá velho Calvo natural é foda né Mas ele tá tipo um calvo mais Sei lá Um calvo Estranho Não sei Porra Pra caralho Depois de ter perdido O Thunderbolt Membros da Tinhaco Aparecem E eu não tenho O Thunderbolt Olha só Que imbecil Vai tomando Double Kick Na sua lata Tchau carvanha Pikachu pegou um level Pra nada Porque não tem mais Thunderbolt Caralho Pikachu Que decepção Que eu tenho Comigo mesmo O que eu fiz com você Cara Você me salvou Várias vezes O que eu faço agora É Corvo Squire Porque não tem o que fazer Ó o Squire Luck Que eu tirei a merda Do Thunderbolt Do meu Pokémon Shellus Eu juro que eu li Shellx Shellus Um Pokémon tão bom Que eu não gosto Já usei ele competitivamente Na época de Black and White Eu achava ele bom Bicho era tanque O pessoal usava ele pra caralho Hoje em dia Eu já não sei mais Qual que é o meta Qual Pokémon Que tá no top De competitivo E também não quero saber não Mas eu vi bastante Que o pessoal tava usando Aquele mítico Aquele mítico novo Da DLC Que ele tem várias formas Ele parece ser bem chatinho Tipo o Manaf Da vida O Manaf era um mítico Chatinho pra caralho Meloeta Eu não lembro se ela era De OU ou não Mas o Meloeta Era da hora Gostava pra caralho De Meloeta Então vamos continuar Com a nossa imbecilidade Aqui pra cima Nossa não Minha imbecilidade Fala que você tem Sei lá Um Sandile aqui Eu quero Sandile Eu quero Sandile Ele que trai Que é meu ovo Eu quero ele que trai Golping Coisa horrorosa Meu Deus Quem gosta disso aqui Eu tenho uma vez Eu odiei Pokémon do tipo Poison Pra mim Eu acho que só perco Pra Pokémon do tipo inseto Questão de favoritismo Meu tá Eu não sou muito fã De Pokémon do tipo Poison Não Vai Fala que tem um Toxtricity Aqui jogo Fala que tem um Toxtil Ô jogo Ajuda aí o jogo Vou continuar aqui Professor Birth Sogrão E aí Sogrão Me dá uma Master Ball Um Landário Me dá um Tandros Um Landros Na verdade Pra que Tandros Quero um Landros Landros Caralho Se eu conseguisse pegar o Landros Antes do jogo Ia ser estúro Antes de liga Ia ser estúro Mas acho impossível Aliás Não tem como nem Perguntar nos comentários Eu pensei em fazer em live Vai ficar muito estranho em live Eu não vou conseguir zerar em live Rapidão Vai ter que ser mais de uma live Depois de estar o vídeo Pra postar o vídeo Vai ser foda Porque em live Eu ia ter que Aqui quando eu fico quieto Quer dizer que eu tenho certeza Que eu vou cortar Quando eu tô falando Eu não corto Então tipo É bem mais fácil Pra editar Porém Acaba sendo Eu acabo perdendo as dicas Porque tipo assim Pra mim Hyper Emerald Por mais que eu zerei Eu zerei a versão Do Ash Version Então dessa daqui Eu não sei nada Tá ligado Quebra-me as pernas E poderia ter alguém Sei lá Me indicando o que fazer Como Eu já fiz live De Hyper Emerald Da Ash Version E foi da hora Tem até uma série No canal Que o Junk Criou E ele Postou lá Tá ligado Esses edits Das lives Ficou da hora Pra caralho Eu gostei Tá num canal Acho que é Pokeclipse Tá aí nas indicações De canais Na página inicial Do canal Tô aí lá Assistir a série Tá foda pra caralho Junk é monstro Batalha contra Me Vamos lá Nossa Eu já comecei Fudido Porra Pokémon do tipo elétrico Tá fudendo comigo Fudendo Bonito Ué Vou ter que lutar De Double Kick E Cut Aqui né E ainda Nossa Fala do caralho Um Cosquire Ai Pluck Certo Pluck Vai Acertou a cabeça Na minha man Ah velho Ô sacanagem Isso aqui né Na moral Perdi Não tem o que fazer Vamos ver se agora Eu consigo vencer Pelo menos eu tenho Rabote pra me ajudar É Grande ajuda E aí É Grovail Fora agora que o meu Pokémon Ficou paralisado Que desgraça né Viado Puta que pariu Mas vou ficar Já fiquei mais rápido Que ele com o Flamityard Último Pokémonzinho Quem que é Quem que é Palpitoad Puta que pariu Tinha que ser um Palpitoad Vé Cova Squire Pior que eu nem lembrava Já faz um tempinho Já que eu joguei Eu fui treinar Pá Dentro Descansada Comilhei uma pipoca Ali Pronto Tô aqui gravando de novo Boa derrotada Amei Agora passar aqui Com o máximo De cuidado possível Pra não enfrentar Nenhum treinador sequer Tem dois otários ali Já moscando Aproveitar que a ponte Tá bem grande Passar aqui por trás Cê é louco Ronaldinho Gaúcho Eu não encontrei Nenhum Pokémon bom Vé Até voltei Pra ver E não encontrei Porcaria nenhuma O que que tem aqui Manectit Achei que a gente Encontrou ali dentro Tá bom A gente já tem aqui Então Nice Não vou usar Óbvio Mas foda-se A gente já tem Oh e essa casa nova aqui Com essa linda moça I'm sorry to boot her My skitty One Kids And my man I'm black Can you help me Ah é uma quest Ela quer que eu vá Atrás do Do skitty Dela Esqueci o nome Eu sei onde pega Mas eu não vou fazer Essa quest não O que eu faço É lá em Proto-Borg Eu vou apresentar O cut Já poderia ter pego Né velho Puta Chapeio das ideias Vamos vir aqui então Fazer uma batalhinha Com este cara Vamos lá Wally Fazer uma batalhinha Com o senhor Rauts Cadê o Rauts Oxi Pera aí O Rauts não está aqui Nossa que trocou Que safado Caralho Vamos de cove squire Então Pra tankar o máximo possível Pluck Já levou de hit kill Manda o próximo Mega might Vamos voltar com o Raboot Então E Toma flame charge Da lata Meu parceiro Vai tomando Segura aí Que o bagulho está bruto Pro seu lado 30 Flatinder Vamos voltar com o frogadier Se ele não usa o new turn Tá bom Water pulse Tchau E o último pokémon dele É o Rauts Kirlian Que dá pra gente levar Aqui com o qual Squire Com o power trip Power tripas Rony Claus Power tripa Mais uma power tripa Já leva Boa Level 33 Pikachu level 30 Que aprende thunder Obrigado Meu Deus Mano eu vou tirar Double kick Thunder pode salvar Minha vida Opa Vai evoluir Vai aprender First and Prison Boa Moleque agora Tá ficando bruto Já pode ajudar bastante Apesar que ele não é da minha equipe Então Tô que se foda Apareceu esse cara aqui Falando com a gente Alguma parada aí Não gostei muito não Vou levar pro coração Ok Vou curar meus pokémons Vou dar um rolezinho por aqui Ver se eu acho algum pokémon interessante Caralho Cortei com muita novidade X-Cadril Core of Night Gol de Sopote Pikachu Greninja E Cinderace Praticamente equipe inteira evoluída E eu peguei o X-Cadril Deixa eu mostrar pra vocês Na verdade eu peguei ele como Drillboard Tá evoluindo Eu peguei ele nessa caverna aqui Eu tenho uma pequena chance de aparecer E eu gosto bastante dele Então decidi usar Mas caso eu encontre algum melhor Eu vou usar E ali também Pra quem gosta Vocês podem encontrar Rock Ruff também Que eu acho muito bom E o Galarian Slowpoke Também é bom cara Parece que não Mas ele é bom Galarian Slowpoke Galarian Slow Portanto faz Vamos vir agora Enfrentar Watson Metei aquele Save State Porque eu tô com medo de perder Se eu perder Eu vou dar um Save State Vamos pra cima agora Ele já vai tomar Um Rock Slide Vika Volt Não tô nem um pouco Overlevel pra esse ginásio Manek Trike É triste Vai tomar um Dig Mega Manek Trike Aqui que vai começar As Mega Evoluções Melhor ainda Eu ia tomar o Flamethron Na lata Mas não deu muito bom Rápido de Spin Pra melhorar a minha velocidade Agora um Dig É que eu sou mais rápido Toma o Ibesta Vai tomando Esse aqui é de graça Cinderace Magnezone Dig também Usar o Iron Defense Eu errei o Dig Puta que pariu Vamos então de Cinderace Double Kick Achei que ia dar bem mais dano Porque eu tô quase o dobro de level Caralho O bicho tancou Alola Raichu Flamme Charge Puta que pariu Agora levou de boa Lantune Eu vou levar de Pyro Ball Só pra brincar Ainda não levou Double Kick Pra fechar Overlevel Opa Ainda tem mais um Vai de Pyro Ball Caralho Sacanagem Mandar o Rotom Freezer Tem 82 Electro Reb Ah vai tomar no cu Tá de brincadeira Que é Electro Reb Electro Reb Ai meu Deus Ânsia de vômito Que tá dando Só de ver os golpes Que eu tô ganhando Revenge Electro Reb Meu Deus do céu Pelo menos eu ganhei um Rock Tomb Pelo menos isso Mal ouvi o City Nosso destino agora É pegar o Rock Slide Que eu já ia esquecendo Rock Slide Não caralho Puta eu esqueci o nome Do bagulho Rock Smash Não vai Peraí Rock Smash era Nessa casa aqui Cadê Onde que eu pego agora Rock Smash Oxi eu já tinha Rock Smash Eu nem sabia Caralho Oxi Olha lá Nem sabia disso aí Novidade cara Dá os HM Porque eu não já tenho Rock Smash Puta que pariu Então dá pra gente Passar aqui suave Conversando com esse cara Oxi Oxi Por que não 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 Música mal ouviu Toad Take Rock Smash Aengong Puxi Não entendi nada Route 111 Na Rota 111 Bike Shop Rota 111 Ao lado do Bike Shop Voltei É Valeu Miguel de Oliveira Deixa eu confirmar Se vocês tem que ver Exato Valeu cara Ele falou pra mim Que simplesmente Tinha que interagir Com o líder de ginásio Depois eu vinha realmente No cassino E aqui eu ia conversar Com o lixo Quem imaginaria Que eu teria que fazer Essa merda aqui Pra fazer isso E depois de conversar Com o lixo A gente vai liberar Espaço Espaço não né A gente vai liberar Esse caminho aqui Pra poder enfrentar Rocket Hiding Howard Vamos lá então Aproveitar que eu tô Um pouco over level E socavo A banana em todo mundo Aqui Que se foda Tô puto Tô nervoso Com essa merda aqui Muito obrigado Miguel Salvou Muito obrigado As outras Umas pessoas Comentiram Três pessoas Comentaram E outra parada Que eu tô vendo No youtube É uma filha da puta Tá tipo Porra Ele colocou Uma opção Nossa Horrível Que isso vai ter Nas lives Se eu não me engano Que Por exemplo O cara tá comentando Porém eu não tô vendo Porque tá na opção Tipo de mensagens Principais E Não vai aparecer Todas as mensagens Aí eu acabo Ficando tipo Sem mensagem E eu fico louco Eu fico louco Porque Tô fazendo live Teve uma vez Que eu tava fazendo live Tipo tinha umas dez pessoas Aí eu tô lá De boa Falei mano Ninguém tá comentando Peguei Atualizei a live Pra ver se Não tinha travado Não travou Porque Não voltou nenhum comentário Depois eu vi uma opção ali Comentários principais Cliquei lá Viado Adivinha Um monte Comentários Cara que eu tô Ganhando 22 mil Por cada pessoa Que eu derroto aqui Ou eu tô chapando Das ideias Deixa eu derrotar Esse cara aqui Pra ver Video pack E eu acabei de ver Uma rota Uma máquina de lavar ali Aqui se você pegar Um rota pelo jeito E aqui que você vai Trocar o tipo dele Drio pack Tem um Quero ver quanto Que eu tô ganhando Esses malucos aqui 25 mil e 500 Ou os cara É bem pago Pra porra né Viado Caralho Isso aqui É a máquina do rota Eu vou enfrentar Todo mundo aqui Caralho 25 mil Isso aqui vai dar Pra contrabandear Vários pokémon Burn Puta que pariu Quebrou Mas perra Burn deu uma desgraça Burn de paralisia É uma desgraça Porra Puta que pariu Vamos de Gol de SoPod Vamos de Razor Shell Aproveitar pra usar Um golpe diferente Porque só First and Praise Não rola não Aliás Próximo ginazo Tipo Fogo Receber que eu dou Overlevel com todo mundo Aqui Tinha que eu botar O X Cadril Na frente Que foi uma desgraça Pra treinar isso aqui Também Pelo amor de Deus É muito bom Ter X Bestial Mas tem hora Que velho Você vai treinar Um pokémon Os outros Ficam Overlevel E o seu Fica level Muito baixo Graças a Deus Não tem tipo Bagulho de Trancar level Eu derroto Todo mundo aqui Só Olá I don't battle Blá 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 É eu lembro que Ele tinha falado Tipo era pra me derrotar Todo mundo Aí o cara ia me dar Pelo jeito Era só isso aqui mesmo Só pra ganhar um dinheirinho Só Descobri o Rotom De lavar roupa Porque não tem mais nenhum Que aliás É o melhor Rotom West Se bem que eu tava vendo Muito pessoal usando O Rotom Hat Que é o de fogo Puta que pariu O bicho deve tá Um satanás Também né Vamos ver se O pessoal aqui Vai me dar ou não A merda Do Rock Smash Ou peranha Não é você Pelo jeito Será que é você Aqui Ou meu jogo Tá bugado Puta que pariu O gordo Perdão Perdão Me exagerei Nas minhas palavras Foram palavras Muito pesadas Puta que pariu Mano Entrei uma parada aqui Que eu não faço a mesma ideia Que seja Error pelo jeito Não é nada Error closing Mano Onde é que eu pego Essa desgraça De X-Rox Mexe Puta que pariu Eu tô ficando puta aqui Começo Mas vamos ver Se dá na mesma Primeiro Vamos escrever Proton Será que tudo em minúsculo Vai também Eu vou ter que ficar escrevendo Em maiúsculo Puta que pariu Primeiro Proton Que é o que tá falando Beleza É Tem que colocar em maiúsculo Proton Na outra Ele colocou Rocket Não sei se vai Mas Vamos tentar né Porque se não for Eu tô fudido Ele botou tudo em maiúsculo Também Rocket Vamos ver Rocket Que puta Rocket Rocket Opa Vamos ver se vai Rocket Depois Na de baixo E depois na de cima Yes No yes Yes de novo Pê Pera aí Era só eu colocar no Ah vou ter que escrever tudo de novo Caralho Bagu chato Beleza Agora é Não Yes Não Ok Beleza Foi E agora O que que eu devo fazer aqui Não sei Oh Me lembrou mais cara Ai que delícia Pegamos na parte final Aqui temos um cara Com evil Mewtwo Ah Pera aí rapaziada Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Um print dessa parte Porque ela pode ser Vídeo thumbnail E vamos acelerar aqui Quem que é esse cara Que eu nem li o texto Mano Perdão Não é muito importante Não Zetcher Alguma coisa assim Ok Rony Klaus Mano Rony Klaus E rápido de spin Que tá aumentando o speed Véi Puta que pariu Combinação do diabo Véi Eu só perdi o buff agora Puta que pariu Burn Por que diabos Eu vou tomar burn De um coffin Cara Que porra é essa Eevee Vamos de cinderace Enquanto ele não aprender High jump kick Eu vou ter que sobreviver De double kick Pô Se bem que high jump kick Também não é uma boa ideia não Magneton Pyro Ball Nossa Esse golpe é muito foda Né véi O Arangon 2 Tipo normal Espero eu que ele seja Só tipo normal Que não inventem Dibos Pior coisa que tem é isso 40k O pessoal da equipe Rocket Tá ganhando bem pra caralho Véi Não tem um Uma vaguinha aí pra mim Não pô Porra Tudo bem Conversar com o Eevee Aqui A gente pode capturar o Eevee Ah Save state Né amigão Você tá achando que eu nasci ontem Eu vou meter save state Nesse Eevee Até esse arrombado Entrar nessa porra Dessa pokebola Vou usar Lógico que não Mas eu vou pegar Não tô nem aí Poucas ideias E não quer entrar nem Fodendo Meu Deus Oxe Evolui punciva Não era batalha Entra nessa desgraça Véi Pelo amor de Deus Ai diabo Não Ele não entra Véi Meu Deus Caralho Eevee chato da porra Deixa eu tentar Outrar pokebola aqui Nessa merda Aê Peguei o Eevee Que pode se transformar em Sylvia Não sei que desgraça é isso Mas Pegou um aqui também O que? O que? O que? A dreadplate Pra que vai servir? Pra porcaria nenhuma Meu Deus do céu Agora espero ter liberado Pelo menos o Rock Smash Esse Mewtwo aqui Deixa eu ver Qual que é a ideia dele Nada As meios Dei esse lugar Porque me deu bastante dinheiro Porém me fudeu bastante E aí moça Libera o bagulho Por favor Obrigado moça Rock Smash Eu quero o Rock Smash HM6 Nossa Que delícia cara Valeu Nunca precisei tanto disso aqui Será que meu Pokémon Ainda tá quebrando pedra Sem eu colocar o Rock Smash Espero que esteja Espero que seja uma mecânica Que você só precisa ganhar o HM Só e não precisa colocar no Pokémon Aí eu vou ficar puto É pelo jeito é isso aí mesmo É que o escadrinho não tem Rock Smash Ou tem né Não sei Não vai saber né Deixa eu desviar Ai não consegui desviar Próximo ginásio Que me esperem cara Porra Tô empolgado pra meter o Sabugo Na Flanery Ela tá fudida Eu tenho dois Pokémon de água Por mais que não seja inseto de água Continua sendo de água E tem um Excadrill Que se não morrer pra um golpe Do tipo fogo Vai foder com o Digger Meu Deus Outro treinador Pra que ter um treinador Sem jogo Para com isso cara Para com isso O foda é que velho Eu tô jogando muitas segras Um Sword Desdense Não vou colocar Ah o Pokémon Super Não vou colocar Porque eu vou dar um buff Ele vai tomar um dano Ele vai perder o buff Porque ele vai sair Por causa da habilidade Cara Eu já caí nesse truque Já Não dá muito bom Não O item Não é um Pokémon legal Mas Darumaka Já tem um Pokémon Do tipo fogo Senão ele ia Darumaka Darumaka Tem um Pokémon Black and White Training Pelo amor de Deus Training Ok Vamos continuar por aqui Olha pro outro lado Vagabundo Putz Ai véi Safado do caralho Dá raiva desses Desgraçados né véi Os caras parecem que Mano Abandona a esposa Fih Tudo Pra ficar aqui na rota Só pra encher o saco Mano Jesus Cristo Ainda tem um Carbink Da vida Carbink que eu gostava Bastante véi Na época de XY Eu usava ele Como se fosse um Shuckle Defensivamente Ah Ai eu ficava usando Tox com Leftovers E ele não recuperava a vida Eu acho Mas era bem difícil Do pessoal conseguir dar dano nele E eu acho que eu usava Alguma coisa pra ficar Aumentando a defesa dele Mas dava bom cara Carbink A linha trava com Tox Consegui levar um Pokémonzinho Ali já tava ótimo Meu Deus me livre Caralho Saudades De quando eu jogava competitivo Mais um velho Bebum Esse véio é chato pra caralho Mas fala se esses alpinistas Não tem uma puta cara De quem fica no bar o dia inteiro Bebendo cerveja E é de boa Tá ligado Aqueles caras de boa Mas mesmo assim Bebum É Bebum Qual que é o nome Qual que é o nome daquele carinha De Mortal Kombat Que ele solta um vômito Eu lembro quando eu jogava Qual que é o nome cara Era aquele kart De Mario De Mario Kombat Era tipo um joguinho de kart Do Do Mortal Kombat Só não sei se era oficial Mas o que eu joguei Eu joguei E eu lembro que tinha um cara Que era um Bebum Que ficava vomitando nos outros Caraca Saudades dessa época Época que não volta mais Mario Kart também Que eu só tenho o Mario Kart 7 O 8 eu não tenho Até porque 300 pila o jogo Dele ser 200 pila E tem nego tar ainda Que compra Puta que pariu Tem que pratear mesmo Essa porra aí Se for Temo em 26 Não me diga que é Earthquake Que eu vou entrar Em êxtases aqui Caralho Espero que esse tema Seja infinito Temo em 26 26 26 Scary Face Jesus amado Scary Face Ai Tá de brincadeira Com a minha face Mesmo né Scary Face Ainda tô meio Horripilado Com essa Essa coisa Que eu peguei Rock Slide Tchau Level 41 Muito bom Não comprei Repel Vou sofrer Pacas aqui Nessa Rota Tem um maluco Meio Punk ali Vou ser obrigado A lutar contra ele Tem simplesmente Um Type No E vai tomar Rock Slide na lata Não deu bom não Então vamos de Dig Ia usar um Flame Charge Usou Ficou mais rápido Porém vou vir Em Ciderace E Pyro Ball Tchau Pyro Ball Não tem pra ninguém Ciderace Virou um dos meus Pokémons favoritos Do tipo fogo Porque eu tenho Muitos Pokémons favoritos Então tem que colocar Ele aí Nesse Aspas Pokémons tipo fogo Porque senão não vai Por causa de Pokémon United Porra eu jogava Eu jogava bastante Com ele Em Pokémon United Apesar de eu nem gostar De Pokémon United Porque caralho Eu cheguei na Na Experiente Eu acho que era Experiente Era uma abaixo da Mestre Mas louco Os caras me surubando Porra De uma forma Que eu não conseguia nem atacar O jogo ficou chato Pra caralho Na moral Eu entrava na partida Os caras me batiam Que nem se eu fosse Uma biscate Aí Tá ligado Você começa a desanimar Quando você apanha muito E mano O problema não é apanhar O problema é Você apanhar E não conseguir fazer nada E não é porque Você é ruim É porque você é horrível Mentira Mas sei lá velho Eu entrava Os caras Papá Batia em mim O Pokémon morria Eu nascia E ficava nesse Ciclo infinito Parecendo uma mulher de malandro Só apanhando Aí eu desisti de jogar Porque pelo amor de Deus Ficou chato pra caralho Apesar que se eu ia pegar E jogar Sem ser ranqueada É da hora É da hora Mas Sei lá velho Não tô no pique não Pra ficar com Jogando Pokémon United Cleve Que outro Pokémon Que eu estava bastante Ele tinha uma habilidade Bem louca Que eu esqueci o nome Ai meu Deus do céu É chata do cara aí É Rockslide Ai que delícia Sabe da Rockslide Tipo fada Chinotic Puta Me lasquei pra caralho Saudade de Meralclaw Que que eu tava falando Que eu nem me lembro velho Eu tava falando de Pokémon United Mas eu lembro do que Ah Clef Perdão O Clef que eu usava ele Que ele tinha uma habilidade Que ele tinha prioridade Pra usar Thunder Rave E Spikes Né Era alguma parada assim Deixa eu trocar Que esse Chinotic Aqui tá chato Puta que pariu Galar Que pariu Pokémon Morripilante Nem de Galar Esse Pokémon Ele não é de Galar Ele é de Alula Eu tô errado É ele de Alula É porque tem ele em Galar Né mano Naquela floresta Lá Então confundi Sai daqui Coisa feia Temos aqui um loirinho do Tian Será que ele vai dar o Type No Pra gente É uma batalha Melhor do que ter uma quest gigantesca Que eu não sei o que fazer Porque Ai cara Isso aqui não é sorte Isso aqui é roubo Não é possível Primeiro o Ice Beam O cara me acerta um Frozen Isso aqui não é só Hunt não Opa Swords Dance Bem melhor que o Rony Klaus Vamos ver Se vai ali Vamos continuar com o Double Kick Aqui Pelo jeito ele tá com o Tim Pin Meio malandro ali Né véi Vamos então de Agora ele só pode Entrar com o First Prazen E fechar com o Razor Shell Ih não deu pra fechar com o Razor Shell Não Desgraçado Trocou Vamos de Corvik Knight Mesmo se ele trocar agora Vai dar bom Eita mega bracelete Vai segurando Bicho Vai segurando Usando-se de bomba Mas vai tomar Corvik Knight amigão Tipo metal e voador Você queria o que cara Você queria uma benga Isso sim Vamos continuar aqui Metendo o couro Nesse vale do diabo Derrotado Pelo amor de Deus Cada Pokémon chato Que me aparece Nesse Luirinho do Chan Aqui é foda né Eu lembro que a Lola Me espancava também O ódio que eu tinha De enfrentar esse moleque Agora Vamos para Onde Oh caral Ficou lindo aqui Porra Essa aguinha aqui Ficou maruta Nossa Deixa quieto Elogiei demais Me jogaram Dois treinadores Obrigatórios aqui Já fiquei com raiva Meteor Falso E depois E depois vamos De mais Beleza First Impression Ali Já é um hit kill Garantido Wooper Pode ser que ele Sobreviva Não sobreviveu Mas eu adoro De você Acholote Eu te amo Wooper Ainda mais Sua nova evolução Cara Eu nunca fiquei Tão triste Eu gosto Bastante Da Da nova evolução Do Wooper De Scarlet Violet Porém Eu ganhei ele no TCG Eu fiquei meio horrorizado Porque ele é muito barato Ele já era barato Aí lançaram Reprint Dele Tá custando Quatro real Ah jogo Vai se lascar Na moral Eu gostava tanto dele No Cold Zire Aí o jogo Vai O jogo não O TCG vai Me fode Me lançando reprint E puta que pariu Reprint De uma coleção anterior A pior coisa que existe Meu Deus Quem que foi Um imbecil Que pensou nessa ideia Vamos fazer um reprint De uma coleção anterior Deixa no Mano Vou fazer reprint No TCG Pega a visão Pega a visão Pokémon Não faz reprint De coleção recente Faz um reprint Lá de sol e lua Black and white Ah mas vai Desvalorizar a carta É vocês Desvalorizaram Minha carta Em quatro reais Seus otários Então Sofram com a consequência Mas é sério A pior coisa que tem É fazer um reprint Tipo de umas duas coleções Uma coleção lá atrás Sabe Porra E o pior de tudo O Cloudsire Pelo que eu vi Na Destinos Brilhantes Sai pra caralho Véi Todos os unbox Que eu vi Eu vi unbox Pra caralho Essa coleção Maluco Era só Wugtrio E Cloudsire Tinha Tinha outro Tinha outro lá Que era chato Pra caralho Que aparecia Que também não gostava Não sei se era Tinha Palme Também que saia bastante E Palafim Porra Essas cartas Saia pra cacete E o meu medo É comprar uma booster box Aquelas mini booster box E vim E vim Palafim Coldsire Que eu já tenho Uou Bagon Pena que eu não quero treinar o Bagon Verdade Deixa eu ver se eu não consigo encontrar Deino aqui Clefarmie Axel Se eu encontrar um Axel Shine aqui Eu vou gostar Eu treinaria Ô Bagon Não quero você não Cara Eu quero um Deino Ou um Zélios Pra mim tanto faz Solrock Também não Lunatune Também não Obrigado Nui Bet Gosto bastante Mas tchau Chato pra caralho Pra treinar Gumi Também não Axel Eu vou ficar aqui Até achar um Deino Eu tenho certeza Que tem Deino aqui Sindaquil também Olha aí Uuuu Sabia Eu sabia Que tinha ele aqui Deixa eu trocar pro Pikachu Pra Zotan do Rave É E eu peguei um Clefairy também Mano Vou treinar um Clefairy Por que não né Eu gosto pra caralho Tenho a opção de treinar ele aqui Pra arregaçar tipo dragão E eu sei que vai ter tipo dragão Mais frente pra eu enfrentar Então vamos de Clefairy Fora também que ele aprende Calma e Mind E é muito bom Agora onde eu vou conseguir Calma e Mind Não faço a mínima ideia Entra Boa Deino É eu lembrei Agora que demora pra caralho Pra treinar ele Desanimei Mas eu vou continuar Com o mesmo assim Mega Pedra do Salamance Verdade Eu também vou ficar sem Mega Evolução Vai ser triste Mas faz parte da vida E eu quero ver Porque tipo Na minha equipe aqui Da minha equipe realmente É Excadrill, Greninja, Cinderace E Corviknight Então faltaria Três Pokémons Não Não Faltariam Apenas Dois Realmente E seriam os que fechariam Uma equipe agora Essa praticamente Vai ser minha equipe Naquele altar ali Deve ter alguma altar Maria Knight Por aqui Será? Ai Treinadorzinho Pra enfrentar Vamos lá Então Fazer o que Né Matar Um Machoke Aqui Levou 45 Pra alguém Ah se pra treinar Vai ser chato Tem cara Ups Agora que eu percebi Grit Alguma coisa Grit Ball Deixa eu pegar Essa bokebola aqui PP Up Boa Só que não E deixa eu vir Pela direita Que agora a gente Vai precisar voltar lá E subir no Monte Chaminé Pra enfrentar A equipe Magma Será que eu vou estar Overlevel Pra equipe Magma Também? Tá aí ó Charmander Quem quiser ter um Charizard X Muito bom E é tipo dragão E esperem Charizard Z Tá No Pokémon Legend ZA E também Pokémon Charizard A Charizard A E Charizard Z Poké prevendo o futuro Eu vou fazer um vídeo ainda Falando merda Sobre o que que vai vir Vou acertar As 30 coisas Vou errar As 80 Eu só vou Eu vou fazer Igual eu fiz em Aldo Ring Vou chutar Um monte de coisa Eu não tô nem aí Uma eu vou acertar Tem XP Xeral Vai ser muito 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 bom E por enquanto Eu vou deixar o Clefairy Como Clefairy mesmo Pra ele ganhar alguns moves Que eu sei que tem alguns Pokémons que evoluem por pedra Eles só aprendem moves Tipo Na primeira evolução Que eles estão Ou na segunda Aí depois que você evolui Ele por pedra Ele para de aprender moves E fica uma Completa Merda Defecando Batalha Com golpe Caraca E depois que eu comecei Eu comecei a pegar Ódio Por ela Não sei porquê Eu tenho dessas Tá ligado Tem um monte de música Que eu escuto Aí eu vejo Uns vídeos muito bosta Aí eu paro de gostar Ah Tem músicas que eu vejo Que em vídeos muito ruins Eu começo a gostar também Então tem Dessas e dessas Deixa eu ver Escadril Eu não gostei Dessa dupla não Vamos dar dupla água e fogo Que os opostos Se atraem Vão se dar muito bem Se Deus quiser Né 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 Double kick em um Motor shurkin Qualquer um O double kick Não vai levar nada Mesmo Já tinha que tomar Um poison É Como sempre dizia O poke né Melhor um poison Do que um paralyze Pelo menos eu Acho isso aí Deixa eu botar então Escadril na frente E batalhar Nossa Tem batalha contra a Zine Também Batalha contra esse cara Dig Boa moleque Só não para Ah Só não terminei De falar Nem terminei Jesus Que que é isso aqui Cara Agora eu fiquei em choque Ah Paralisa mais Nútil Water shuriken Ah não Ele não tankou Water shuriken Tankou Porque eu acho que foi Só dois hits Próximo Pokémon Número Dá pra meter um louco né Corto Knight aqui Eu dei o pack Diabo Como que ele sobreviveu Disso aqui Véi Último Pokémon dele Zora Por que Zora E por último ainda Que desperdício De habilidade Mano Vai ser uma batalha Em dupla Será que eu tenho Tipo item Pra recuperar Muitos Pokémons Aqui Pra pelo menos Eu conseguir sobreviver Eu acho que eu devo ter Deixa eu ver Aqui Pelo amor de Deus Os jogos Feito aberto Eu não peguei nem Barry né Nossa Ainda tem batalha Contra Ai Ai Eu gosto bastante Da Courtney Da Zina Fiosa também Sei lá A Zina Eu curto pra caralho Mas não é no modo Prejorativo Não Na Courtney Também não é no modo Prejorativo Mas eu gosto pra caralho Também Vai tomar Powerball Da Salandite No Ibete Vai tomar Powerball Poucas ideias Tudo bem Tudo bem Tudo bem E agora O que que eu faço Waterpulse em um Powerball em outro Não tô nem aí Não vai levar Nenhum Nem outro Mas Já Já é o início Levei um Pelo menos Bounce Não Obrigado Esse golpe Não compensa Não É um fly Com chance De errar Pra que que eu vou Querer esse aqui Gravity Não Também Não sei O que isso aqui faz Tomei um Thunderfeng Na lata Waterpulse Ali Powerball No outro Waterpulse Eu vou te Kill Pelo amor de Deus Pyroball Leva E foda que ele ainda vai ter mais um Nossa perdi um pokémon Corviknight Drillpack E Double Kick E eu perdi o melhor pokémon Para enfrentar o Max Eu tenho revive Pra isso amigão Vou voltar não Cadê 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 Revive 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 Eu não peguei Eu tenho certeza que eu tenho revive Isso aí eu tenho certeza Vamos lá Green Ninja Aproveitar o resto das potions Que eu tenho Utilizar Se nós vamos ficar aí pra sempre Partiu Batalha contra o Max Nossa achei que ele tinha teleportado Não ia ter batalha contra ele Eu já ia ficar numa raiva Amigo Ok Vamos lá Batalha contra ele Não comecei bem Mas eu posso trocar Existe dessas opções aqui Double Kick Toma Manda o próximo Amigão Camerupt Vamos de Green Ninja Mega é o Camerupt Waterpulse Sabia que era o Mega Não tinha como não colocar Caralho Olha o dano que ele me deu Water Shuriken Waterpulse Boa moleque Próximo Zubat Golbat Qual que vai ser? Golbat Então vamos de Corv Knight Corv Knight está com Rony Claus Está com Rony Claus Nossa Que que foi isso que ele usou Drill Pack Heat Wave Meu Deus do céu Quem diria que isso aqui Aprendi a Heat Wave É Heat Wave né Pelo menos parece muito Ah War Cup Não obrigado Não curto War Cup não Dormenitan Vamos de Green Ninja E um Waterpulse aqui Para ver o que vai dar Hit Kill Nice moleque Parece que eu estou 70 levels a mais Meteor Mesh Jesus Quem diria que isso aqui Aprenderia Meteor Mesh Caralho Um golpe tão brutal No Clefairy É complicado né Boa Vamos ver Se tem Meteorite aqui Para ver se vai servir Para alguma coisa Pelo menos depois Mais para frente Em Omega Ruby Ele tem né Alguma parada assim Corre Corre Porra cara Fugindo de batalha Aqui sem mexer no saco ainda Jesus E olha que eu estou Um super over level Do caralho ainda Level 31 Level 46 Olha a diferença Mais de 10 levels E aqui Será que eu encontro Alguma coisa da hora Drowze Que é mais Panchan Panchan é da hora Barnaby Eu gosto do Shiny dele Mas dele em si Tanto faz Não faz nem cheira Não usaria Usaria Ele até que é fortinho Panchan eu não usei Acho que umas duas vezes Em XY Mas para mim Não foi nada de absurdo não Mas foi um Pokémon Bem usável Temi 49 Perdi ali Provavelmente a Mega Pedra Do Tyraniter Pô como é que você sabe disso Porque do Omega Ruby Ela fica aqui Se eu não for dela É do Raul Um dos dois Vamos de Cinderace Pyro Ball Zitio na cara O último Pyro Ball Que eu tinha Dano Bababla Que é Fire Suelo Infelizmente Uma Pokémon Tipo aquático Não está comigo Mas eu poderia ter mantido também Vamos de Water Pulse Level Ah No Over Level Não sei nem porque Eu estou fazendo suspense Com medo de não ir Pera aí Pimba 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 Perdi não Vem Vamos ver qual que é Tyraniter Cê é louco O pai é um ninja Das lembranças De Omega Ruby Alpha Safira Vai segurando Caralho Da Dizona Ficou bem mais bonita Em Lavared e tal Os caras capricharam aqui Casal de véia lésbica Ali se beijando Eggs Ah cara Deixa eu curar Primeiro né Véi Jesus Maldade Cê está fazendo isso aí Comigo Maldade Mas é maldade mesmo Togepi Tipo fada Maldade O cara está com Togepi Pique Belos Já achei isso Véi Pique Beli Pica Bela Pica Beli De Wing Level 10 ainda O maluco Está ousado Jogando Pokémon Level 10 Para cima de mim O cara está ousado Jesus Vou tentar pular Todo mundo do ginásio Aqui desse puzzle Opa Aqui Ah Véi Pra que ficar jogando Tanta batalha assim Uma atrás da outra Mano Ai meu Deus do céu Comecei bem Foxlide Dual Wing Beach Man Ele devia ter um Foxesha ali Meu Deus do céu Ele não Nem aqui Nem na China Que ele ia tancar Véi Swords Dance Sabia que eu perdi Pokémon Perdi à toa ainda Fireball Pyro Ball Nenhum Pokémon Que tem desvantagem Contra a Pyro Ball Sobrevive Azumarill Azumarill é tipo Fada né Vai tomar o Steel Wing Então Não foi um grid de dano Mas deu dano Pelo menos Ah Slain Não Slain é um ataque horroroso E Jessica Dá pra manter aqui Com o Drill Pack Já dá pra levar Não me dá dano nenhum Também Ah Próximo Próximo Follow Me Não Véi Para com esses golpes Dos lados Do carai Steel Wing Só pra ver o dano Que dá Já dá pra levar Vai o maluco Tinha Flamethrower Ele sabia o que ele tava fazendo aqui Level 48 Level 29 Pro Dano Magmar Já 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 um pouquinho arriscado Melhor trocar Vamos de Water Shuriken Só porque é mais bonito Mas não levou Triste Agora levou E deu bem menos dano Acho que acertou um Critical Hit E por último Gliscor Próximo Eu não tinha um gelo Pra meter um x4 Nele Mas nice demais Cara Essa pedra aqui é de quem? Do Haldon? Nossa Nossa Eu não lembrava Do que a do Haldon Pegava aqui Eu achava que pegava Em outro lugar Dá outro Pokémon Que eu poderia treinar Pra pelo menos Ter uma Mega Eu posso pegar O Shurko Que esse cara aqui ainda Que vai aumentar O power dos golpes Do tipo Fogo Posso Vou botar aqui Então No Cinderace Cadê? Eu também tenho Um bagulho aqui Dread Plate Iron Plate Deixa eu botar Iron Plate No Corv Knight Cadê? Tem mais coisa Pra eu colocar aqui Soft Sand Cadê você? Cadê você? Tá aqui a Esquadril Nice moleque Agora é só Rezar Pra não enfrentar Nenhum treinador E vamos lá É nesse primeiro Aqui eu vou ser Obrigado a enfrentar Dois seguidos ainda Vamos ver o que eles Tem aí Nada Dig em um Waterpulse em outro Levou Tá bom já Será que aqui vai ter Status negativo Pra dar algum Nerf No Pokémon Ou pra ajudar O líder do ginásio Até agora Tá batendo Vamos ver agora Aqui Boa Não dá direito Não era Não dá esquerda Ai Se enganar É foda Dig Vai levar Boa 10 levels a mais Um levado Também tá de brincadeira Né Excadril Excadril ainda Aquilo aí é uma mulher Mal disfarçada Mas não vou nem subir Ali pra testar Eu quero ir direto Pra Flannery Ó A Sprite Fora da batalha dela Tá bem bonita Eu já imagino O que vai ter dentro da batalha Ai 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 Os Brunheiros de De plantão aí Vão se dar bem Que nojo Não Pior não A chegar tarde de biquíni Mas tá da hora a Sprite Ok Que isso cara Ignorante da porra Pra que essa ignorância toda Véi Caralho Rockslide Pra que essa ignorância toda Montres Como que a mina começa com montres Charizard Se ele me acertar primeiro Eu vou nessa A vida é injusta Vamos lá Continuar Então Puta Pior que tá com sol em campo Né Ai Jesus Cristo Solar beam Já ia perder O meu pokémon Ah Life deal Já tô de nada Vamos de Deilo Vagum brief aqui Cara Como o Corviknight Não vai servir de nada Já acabou Era só pra ter certeza Se tinha acabado Fire Punch Corviknight Serviu bastante ajuda Green Ninja Vamos de Waterpulse Waterpulse Ainda bem que a Flanagan É louca igual eu Caralho De novo isso aqui Véi O que que ela usou Hum Se eu tivesse Kurt Change aqui Ela ia se fuder Nossa Double Kick Não era certa Véi Ai Que delícia Putz Opa 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 Double Kick Deu um dano Da hora né Pelo level Extra Sensory Hum Vou colocar Tchau Leak Melhor que nada Melhor que Leak Na verdade Opa É Ah ele é Fantasma Puxa Spider Ball Isso que não foi efetivo Turkle Double Kick No Turkle Mais um Double Kick No Turkle Cara Pelo amor de Deus Um Waterpuss Vai levar Mesmo Nerfado Jogo O jogo Me ajuda Me ajuda não Seja realista Bebou Nossa Olha isso aqui O último Pokémon Tava 50 Leves a mais Que ela Tava Mas eu não tô nem aí Perdeu Otária Fire Spin Ah Jesus Cristo Véi Deus Pai Amado Vamos parar Com essa mão de vaquice Aí cara Ficar me dando Essas coisas horrorosas Aí Jesus Fire Spin Electro Web Já Véi Desanimando já De jogar esse jogo As times Que eu ganho Cara Vou comprar umas paradinhas Aqui Porque eu tô ficando Triste já Opa Voltei Voltei Depois de uma semana É Clefable Greninja Zerios Eu tô Parece que eu tô Começando episódio novo Eu queria só contar a novidade Que é o Zerios Que ele evoluiu aqui né Pra me lembrar também De EGTLLT Vamos lá então Enfrentar ela Puta que me pariu Já comecei errado Pra caralho já Ué Se foda Vamos tentar de novo Mano O pior que eu fui gravar Viado Eu errei Na batalha E fui refazer ela Aí eu Dei save state Mano Só que eu não dei save state Eu voltei lá atrás Tive que jogar tudo de novo Graças a Deus Eu tinha dado save state Não faz muito tempo Earthquake Levamos drag raid Gaira do Isso aqui era óbvio né Isso aqui já era treinado Agora é Thunder Rave nela Cadê 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 Puta eu não coloquei Thunder Rave Ah tem problema não Moonblast vai Puta que me pariu Errou de novo Ah agora vai Se Deus quiser Pelo amor de Deus O bagulho tá foda Ele tá foda Earthquake Beleza Vamos lá então Agora é de Clefable Um Thunder Ravezinho Só pra gente brincar aqui Vamos lá Se acertar é boa Boa acertou Moonblast agora Tem um dano legal Tome um waterfall Não tem problema não Vamos de Corviknight aqui Rony Claws Dois Rony Claws Boa moleque Tome um waterfall Não tem problema Aqui já um Drill Pack Como que não levou Viado Pera que pariu Vou usar dois Drill Pack Acho que dois mata né Porra se não matar agora Eu vou ficar bolado Caralho Galha dos puto mano Bicho não morre nem fodendo Caralho Vou continuar aqui Mas Desta vez Eu vou usar uma Hyper Potion Que eu ganhei durante o mapa Eu explorei o mapa né Porque eu não sou otário também E agora eu vou continuar com o Drill Pack Caraca sobreviveu Como esse bicho Jesus Próximo Pokémon Bruxy Essa coisa horrorosa Feia Morre demônio E o último Pokémon Cursola Cursola não Não é o último não né Tem mais um pô Tem os Lobros Lobro de Galar Daria pra usar o Stwing Mas eu vou continuar com o Drill Pack Só pra garantir Minha vitória Vai tomando E o próximo Ginásio de Pobador Eu tô lascado Que eu nunca vou ter que bater Eu preciso urgentemente De um golpe elétrico Infelizmente mano Nem no Cassino Tava vendendo Thunderbolt O jogo quer me foder Vé Não é possível Seu jogo maldito Caralho Parece que não tem mãe O criador que fez isso aqui Meu Deus O cara tira Thunderbolt Me dá Electro Web Nossa Me tira Bucky Up Também Daqui a pouco vai tirar minha alma Agora é contra a May Mais uma batalhinha contra ela A Lula Raichu Isso aqui tem Ah não tem Levitate Eu achei que essa merda Tinha Levitate Porque ele voa na cauda dele Seismitude Já tá na hora de trocar Por Corvinite Né meus amigos Drill Pack Liquidation Deu um dano legal Drill Pack Deu mais dano ainda Graças a Deus Rock Slide Pra nada né Meu Pokémon Tipo metal Acho que você é meio cego Deceptile Vai tomar um Brave Bird Na lata Porque hoje eu tô Sem brincadeira Boa moleque Focus Blash Errou Fez tudo parte do plano Ah mais um Pokémon dele Gudra Hum Gudra vai ter que dizer Que é Fable Um Blash Ai Agora que é Ai É o Gudra de Alola Ele é tipo metal também Hoje Alola é foda né É o Gudra de De Suan Deixa eu meter um Dragon Pulse Aqui então Ai meu Deus Que dano horroroso É melhor eu mandar Qualquer coisa aqui Ah porra Ele é metal caralho Pyro Ball Nossa agora que eu fui Vi que eu tenho um pouco Tipo fogo Se bem que tava chovendo Então não era boa não Corsola É o Corsola ou Corsola Não Colossal Não onde eu vi Corsola Agora eu me lasquei Véi Meu Deus Eu li Corsola Eu juro Eu falei Corsola de novo Caralho Bagulho chato Tô aqui X X Cadril Quase que eu mando Cinderace sem querer Slide Nossa sobreviveu ainda Caralho Viado Me fudeu agora Surf Boa Nem tanto Ah Parou De recuperar a vida Parou Olha as brincadeiras Moleque Boa viado Boa Ganhamos o Fly também Muito bom Querendo Scott Ninguém Spurgeon Scrat Scott Spurgeon Sei lá o nome daquele maluco lá do Scott Spurgeon Acho que é isso aí mesmo Eu vim por aqui pra não enfrentar nenhum treinador Que eu quero curar meus pokémons E eu vou solar essa área inteira aqui agora Já volto Mano eu acho que eu acabei pulando uma ou duas batalhas Assim que parece ser importante Na realidade foi uma batalha só E foi a parada do Devon Scoop Com o Steven Então velho Ignorem Ok Eu espero não ter trocado nenhum pokémon meu aqui Porque eu tô vendo que isso aqui é o Red Ele tá falando alguma coisa De não sei o que TPS Glitz G Buzi blá 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 Freezing F Acho que isso aqui deve ser algum golpe Sei lá Não vou nem mexer nisso aqui Se alguém souber Me comenta aí nos comentários Tá ao vivo Tá ao vivo Podem comentar Vamos vir aqui então fazer esse puzzlezinho bem de boa Porque eu já enfrentei todo mundo Por isso que eu acabei fazendo a batalha Era a batalha contra o Paul E mano foi legal a batalha até Ele começou com o Mega Agro Consegui dar a volta por cima Com o pokémon que eu tava na frente Graças a Deus E depois foi só surra nele We wanna Vamos começar com a escadril na frente Pra meter uns rocksline na lata dessa bicha E ó Spritezona dela Vai segurando Bora pra battle Já começou com o Skarmory Já comecei me fudendo Vamos de Cinderace Tudo bem, tudo bem Um Pyro Ball Num Pyro Ball Outro Pyro Ball Eu não sabia que ele ia ter essa desgraça desse golpe Então vamos de Flame Charge Eu achei que ela ia usar Ah, é verdade Dei da Ginásia Do Usa Potion Ai Vou de Pyro Ball Não tô nem aí Vamos ver o dano que eu consigo dar Com o Pyro Ball aqui Boa moleque Ela é tipo dragão e fada, né Moon Blast Vamos ver o dano que vai dar Ah, eu usei Thunder Rave, cara Agora que eu fui ver Moon Blast Ai, que delícia Que dano do caralho Que porra é essa, véi Isso aqui é tipo Ai, que delícia E nem tipo Vador é, cara O que que essa merda tá fazendo aqui Puta que pariu, cara Ok Breviar de Ressun Moon Blast também Meu Deus Braba Isso que eu nem tô com Óbvio Eu tô quase 20 levels a mais Só isso Eu ia falar E olha que eu nem tô com Calm Mind Agora que eu fui ver Que eu tô quase 10 levels a mais, mano Porra A membra da Da Tináqua Tava mais forte Temo 52 Antes era Era Waste E agora é o que? Caralho, mano Se não for Bounce Ah, vontade de chorar, véi Que eu tenho Ok, eu não sei se eu já consigo usar o Fly Não Eu preciso colocar o Fly no meu Pokémon aqui Hum, defeito, defeito Mentira, eu não vou falar que isso aqui é um defeito Porque eu não sei como colocaria também Tá ligado? Vamos lá, então Ou será que isso aí no Pokémap? Deixa eu ver Poké Neve Eu consigo usar o Fly Não, não consigo, não Pô, também viajei, né, viado Porra O Bogueira seria louco se fizesse isso aí Mas, querendo ou não Fly também é um golpe tão ruim, não Não dá pra colocar no lugar de Brave Bird Ah, pô, que Brave Bird de golpe de dano É, mas ele toma recolho também, né Ele toma contra dano Ok Eu já vim pra Lely Cove E nessa rota aqui Você não vai ter nada demais Só vai ter o Devon Scope com o Steven Caso você não esteja conseguindo entrar no ginásio Prossiga pela direita Passa forte E chega nessa rota aqui Que você vai conseguir pegar um item Que vai, tipo, fazer você ultrapassar o ginásio Então, como eu já tô liberado o Fly Já vou vir direto pra cá Porque eu já solei tudo mali também, né E aproveitar dessa ligeira vantagem que eu tenho aqui Usar um super repelzinho Que eu vou dar também uma ruxada aqui Porque eu tô querendo ruxada Por quê? Eu quero ruxar, mano Não quero que o vídeo fique com 3 horas não, tá Por mais que me dê mais dinheiro Fica mais chato pra vocês assistirem Então eu vou dar aquela ruxada nervosa Tem nem os Pokémon que eu vou ter aqui Antes era esse aqui o Swap Que tinha aqui Temi 77 Nem quero ver Porque, meu Deus Não tá me dando uma temi boa, viado Puta que me pariu, velho Já tô ficando no modo caral Já que esse jogo Já por causa dessas temi Capita aqui, velho Que não vem porra nenhuma Temi porra Vamos lá, Earthquake Dá pra levar a maioria dos Pokémon aqui de boa Pelo level que eu tô Vou até trocar de frente Próximo ginásio, velho É bom, pá, o Greninja Próximo ginásio Que é tipo psique E Greninja tem golpe dark, né Juntamente com os Helios É bom, pá Mas agora eu vou ser obrigado a trocar Pra Corvenite Ahn... Drill Pack Boa Boa, moleque Derrotado Ganhou a batalha em dupla Pensa uma coisa que eu odeio Batalha em dupla Coisa horrorosa do caralho Simplesmente odeio Eu vou usar aqui E... Rock Slide Não tinha mais o que usar É triste, né Deu um dano legal até Um Waterpulse E Rapid Spin aqui, né Só consegui um Speedzinho maior Boa, moleque Não matou Waterpulse aqui E Rapid Spin aqui Nice Ahn... Neste Plot Ah, tá Você é bom aprender Neste Plot Vou vir aqui Vamos Dark Pulse Boa Waterpulse Eu tô precisando de Dark Pulse Na verdade, né Rapid Spin Waterpulse aqui Rapid Spin É que é Não tem super efetividade, né Então Não tá nem normal Na verdade é não efetivo Tipo normal contra Tipo pedra Vamos lá, então Ok A partir daqui Eu não lembro pra onde eu vou Mas Eu chuto Que eu vou precisar voar pra Lavaride Exato, né Molecote Depois eu vou precisar voltar Todo aquele negócio Que eu não enfrentei Ninguém E passar toda aquela parte lá Cheia de treinadores Ai, mas isso aí vai ser chato Pra caralho Vamos continuar então Nem usei o Repel Treinador que eu já enfrentei É exatamente aqui Strength eu não vou precisar não, né Cara Vai automático Pelo amor de Deus Quero colocar Strength em um Pokémon Mais O bom agora é ser membros da Team Magma Que vai ser Pokémon de fogo Espero eu, né Que eles não trolem Coloquem em Pokémon Sei lá Tipo elétrico Pra me fuder Dá você 67 Nice, nice Só falta um golpe do tipo Dare aqui, né Só tá faltando isso aí Só Já vou tentar enfrentar a maioria Dos treinadores aqui Pra ganhar aquele XPzinho Pra chegar no próximo ginásio Combolado Porque eu Tentiliza Eu nunca tive sorte E eu não tenho nenhum golpe Pra bater No último ginásio Eu preciso de um golpe Tipo elétrico também Porra Os caras não me dá nada, véi Só um Volt Switch Jesus Cristo Volt Switch horroroso Porque eu troco Pokémon também, véi Nossa, Sunlight Encanto Que maldições Tudo bem, tudo bem Trecozinho Já derrotado Ah, e se Em questão de vídeo Sei lá Uma hora eu estiver falando Mais alto que a outra Porque tem dia que eu tô gravando Bem de manhã E tem dia que eu tô gravando normal Então as vezes eu vou falar Mais alto Vou falar mais animado Vai depender aí do horário Que eu estiver gravando Porque o primeiro que eu pareço Eu não tô gravando tudo seguido, né Nossa, batalha dupla Oxi, tem aquele maluco ali É o Alder Vamos continuar com o Surfer E mano, rapidinho ali, véi Não tem muito o que eu fazer Até o meu Pokémon apanhou O foda do Surfer é isso aí Mas pra levar os dois Tinha que fazer isso aí, cara Hum, acho que eu perdi o Repel O Repel, boa Alder Espero que você não seja Meu inimigo, cara Parece muito o Alder O foda é que ele também pode ser Aquele maninho da Battle Frontier Ou ele pode ser também O Lisandre Tá bom, eu não esperava por Lisandre Aqui eu admito Sobreviveu Matou o meu Pokémon Ai Vamos de Clefable então Um Blast Já vai levar Nice, moleque Pyroar Ai, eu perdi o meu Pokémon Que ia matar o Pyroar Se ele for mais rápido agora Eu me lasquei Eu fui que não era mais rápido Graças a Deus Também tô 50 lavis a mais E mais um Gyarados Dessa vez vai ser Outro Mega Gyarados Pra me encher o saco Quase morreu de um Blast Não tem problema Vai tomar outro Vou dar brecha Pra esse bicho sobreviver Não, que esse bicho aqui é chato pra caralho Morre logo Vai, cara Pelo amor de Deus Tá bom que vai acabar Tudo seus Full Restore Mas vai acabar tudo No PP também Boa Level 70 Pra Clefable Ron e Crow Não vou nem trocar Vou cortar com o Blast Dark Lá da Battle Frontier Do Pokémon Platinum Mas eu acho que ele não parece muito não E também tem aquele maluco lá do Mano, eu não faço a mínima ideia Tem um maluco lá que parece um Link on Rock Em Pokémon só e Lua Tipo, até hoje eu não faço a mínima ideia De quem seja esse maluco Eu nunca enfrentei E nunca vou enfrentar Eu acho que só tem ele no Ultra Sunny Moon Né, mano Falando em Ultra Sunny Moon Ficou sabendo? Já era Demolador de 3DS Não vai ter mais desenvolvimento Nem o Yuzu E nem o... O Citra Maldita Pokémon Company Bota esse preço lá em cima Não quer deixar quem é pobre piratear Ai, ai Sei que é errado Mas porra Se eu quiser jogar um 3DS Agora eu vou ter que gastar uns 5 mil Pra jogar um jogo de 3DS Se eu não tivesse Obviamente, né Ainda bem eu já tenho Mas se eu não tivesse Eu ia ter que gastar uns 5 mil Porque Nintendo 3DS Hoje tá custando uns 2k, véi Se você comprar o mais baratinho usado ali Você paga uns 800 No mínimo Tá ligado? Aí já vai um dinheiro do caralho Querendo ou não Mas uns Se você for comprar em mídia física Mais uns 300 Então Na faixa dos 200 a 300 Então o preço é alto, filho Mas achando que você vai pagar barato Pra jogar no 3DS Hoje em dia Vai nada, filho Olha que o console Vou ser sincero É ruim Tipo, ele tem um design bem bonito Eu gosto bastante Tem uns jogos legais Uns jogos legais Mas é ruim Sinto muito 3DS é ruim Mas Ah, vale a pena? Se você for jogar Vale a pena, cara É isso aí Minha opinião sempre foi essa Caralho Mano Isso que nem é o líder Da equipe vilã, né, véi Isso que nem é o líder E eu vou perdendo isso aqui Eu tenho certeza Não tem o que eu fazer aqui, cara Não tem o que eu fazer Ahn... Pyro Ball Drill Pack É, não tem o que eu fazer, rapaziada Perdi aqui Dei save state na hora errada, mas O importante é tentar, né Earthquake Drill Pack ali Porque ali não é um Riatran Só espero conseguir levar, mano O Magnetic Trike Só isso Ah, eu não consegui Nossa, nem com Drill Packzinho no final Eu consegui levar esse Magnetic Trike, cara Por favor, vai Ajuda aí Nossa, Riatran foi nessa Acertou Drill Pack Critical Hit Hydro Pump Não é que eu queria aprender Esse carro de Hydro Pump, não Arcanine É de boa ainda Outro Earthquake aqui Nossa, tô levando todos os Pokémon dele Tá bom demais isso aqui, cara O foda é que esse Magnetic Trike Tá cada vez mais Menos tomando dano, mano Vixe Agora levou o meu Pokémon Agora as coisas lascaram Eu preciso levar esse Magnetic Trike Urgente Urgente Pyro Ball Drill Pack na direita ali Caraca, ele tem Hyper Potion Infinita, véi Que isso Meu Deus O nome de Clefable Level 70 Vai dar uma ajuda do caralho Drill Pack na direita de novo Só preciso levar você, moleque Era só você que eu precisava levar Vamos de Green Ninja agora Ai, piorou Achei que agora ia ficar bom pra mim Surfe Ah, levou os dois Muito obrigado, meu Deus Meu Deus Isso aqui não é nem um líder, véi Imagina o líder Como é que ele não vai tá? Meus Pokémon Ninguém vai curar Então eu vou ter que curar, né? Ainda bem que eu comprei um monte de Mumu Milk Vou usar tudo aqui Boa, moleque Partiu, Max Eu metei até aquele Save State antes, mano Para não ficar perdendo dinheiro à toa Nem sei se eu tô perdendo dinheiro quando eu morro Porque eu tô com dinheiro pra caralho Boa, aqui ficou bolada, hein, viado Ó O Primal Groudon Tem que tirar um print Vai que fica bonito na thumbnail Tá falando sobre Groudon Vou ter uma batalha contra ele E o Groudon sumiu Pera aí que eu achei outra melhor Outra parte melhor pra também Ah, já era Já dei Save State aqui Não tem o que fazer, não Vamos batalhar contra ele, então Oxi Oxi Não entendi Não entendi Continuo sem entender Mas tudo bem Vamos aqui de Moonblast Ai O Obtipo Água não vai funcionar Ah, meu Deus Já era Não tem o que eu fazer aqui agora, não Não tem o que eu fazer O que que eu vou bater aqui? Os Helios? Dragon Pulse? O bicho tá dando hitkill tudo no nosso Pokémon? Vou fazer o que aqui? Vai E ele ainda é mais rápido que o nosso Pokémon Não faço a mínima ideia de como ele seja Mas ele é Ai Nem se ele tivesse full E ver ele ia ser mais rápido que o nosso Pokémon Tá que pariu, velho Vai se fuder Na moral Voltei com a minha equipe bem mais forte Desta vez vou rezar Pra eu conseguir fazer alguma coisa contra ele E é isso aí, mano Eu vou iniciar com Cara Bem difícil Mas vamos de Hydreigon Consegui levar o Groudon dele Eu já fico feliz pra caralho Pelo menos aí já vai dar pra saber o que que tem lá atrás, né? E bora Partiu pra cima de Maxi Começou com o Groudon Primal Form Essa merda de sol quebra as pernas pra caralho Eu vou começar com o Dragon Pulse Boa, moleque Pelo menos eu sou mais rápido Mais um Espero que ele não use Potion Usou Boa, moleque Vamos mais uma Ah, ele vai usar Potion ainda Bom, mano O foda é que ele tá tancando um golpe 100% Tancando um golpe do tipo água E eu não tenho um golpe do tipo planta pra ajudar aqui Paldon Se eu conseguir acertar o Mon Blast aqui já vai ser muito bom Achei que ia dar mais dano Mas tá tudo bem ainda Dá pra Meter uma ligeira vantagem aqui Vamos no Cinderace Double Kick Boa, Life Orb Ajuda pra caralho Eu coloquei Life Orb nele Charizard Excadril Se o Excadril foi mais rápido Rock Slide levou Ah, é verdade Agora aqui já era Pô, ganhei O Excadril tá em 89 Eu tava usando ele pra treinar Então meio que ele Cover level pra caralho Caraca, um tipo planta Muito aleatório aqui Meu Deus Esse Tropic foi inesperado Graças a Deus ele perdeu Ai, ai Derrotado Maxi Qual o método Opa, Cameroon Qual o método de treinamento que eu usei Contra os Reporters É o método mais fácil que tem pra treinar desse jogo aqui Triste Cadê? Eu acho que é Eu não tinha Escape Rope Eu já esqueci de comprar Mano Olha que eu vou usar bastante Depois daqui Mano Eu vou pra onde? Eu vou pro quartel, né É isso aí? Puta Minha capacidade totalmente errada Mas deixa eu comprar Muitos Pokémons aqui Não Não vai ser agora Contra Kyogre não, né Kyogre vai demorar E eu tô chutando, né Que vai ser Kyogre Tem dessas ainda Nem tenho certeza Pô, tô bolado, véi Não tem nenhuma theme boa Pra usar, cara Vai se fuder o jogo Pô, aí tu já tá me tirando já O jogo não me deu Nenhuma theme legal Pra me usar Até agora Eu só tô jogando Com o golpe dos Pokémons, cara Isso irrita Ai Eu acho que eu ainda vou ter que ir Verdade Pra Slateport Eu sempre confundo Nessa parte aqui, né Que aí a gente vai ter Entrevista com Um cara aqui Aí depois a gente vai pra lá Resgatar o O Não é o navio É o submarino E a gente não vai resgatar Porque eles vão fugir também, né Vai ter batalha aqui Contra o ADM Não, ele vai correr E agora a gente vai lá Pra Lili Cove Agora tá certo Maluco Se é louco Essa parte aqui é fantástica Onde começa a ficar tudo chato Pra caralho E você perde a vontade de jogar Mas mesmo assim Você continua Porque você quer zerar Mas também é a parte finalzinha Do jogo já Então É interessante Tá ligado Mas sério Essa parte aqui é chata Para um caralho De passar Porque é muito treinador Oxe É muito treinador E muito Véi Um treinador com bocão repetido E eu falo isso no jogo normal Né Aqui eu já não sei não Vamos jogar um pulse aqui Mais um Ah véi Para de usar potion Colocar potion em treinador comum É a pior coisa que tem Véi Aqui Eu acho que eu vou Puxi Ao contrário Isso aqui Não Estranho Giovanni Eu ia ter um save state aqui Nugget Masterball Vamos ver É Batalha contra Giovanni Nashplot Vamos ver se eu arranjo Alguma coisa aqui Dragon Pulse Boa moleque Próximo pokémon Não queria entender Por que que tem um Gliscor Um Hyper Voice E um Mega Steelix Mega Steelix É isso aqui Que escadril Body Press Caralho Que nada vi Mano Earthquake Mamoswine Vamos Cinderace E Pyro Ball Pyro Ball nele amigo Toma Próximo pokémon Hyperior Eu poderia continuar Mas não vou arriscar não Vou meter aqui um Water Pulse Tchau Um Crocodile Vamos continuar Aproveitar que eu tô com uns 10 20 levels a mais Quase né Level 90 Para que escadril E sobrou por último Nidoquim É cara Você tem que apelar Quando o cara te lança um Prime Um Groudon Você tem que apelar É isso aí Eu tava pensando em pegar um Fumantus E tentar Passar Mas Preguiça Falou mais alto Cara Falei Ah vou só treinar aqui E passar Bem mais fácil Um Crown ali E Mano Earthquake Meu pokémon tem Levitate Não tem Caraca Meu pokémon tem Levitate Eu tinha comprado Airbubble Para colocar nele Beleza Ali eu não vou ter muito o que fazer não Mas o Earthquake Acho que já leva os dois Level 90 Tá meio brabo Aqui né Pai Night Slash Não é o que eu queria Mas vou colocar ele no lugar De quick attack Pelo menos pode ajudar Em alguma coisa Eu queria um Dark Pulse Mas o jogo não me dá Tm boa né Ai meu Deus do céu Eu tô tentando evitar O máximo de treinador Mas não tô conseguindo In the race Isso aqui é tipo Ele ganha tipo Pedra Mas Pyro Ball Mesmo se ele fosse do tipo água Ele Pyro Ball ia levar Mas não levou né Acho que tinha Sturge Sei não hein Pra sobreviver a um Pyro Ball Assim não é fácil não Tm 97 Aí você fica animado Puto mano Tm Aí você vem aqui Qual que é? Brutal Swing Ai show Quando você vai começar A me dar golpes De verdade Por aqui ó Vamos fazer um check up Aqui ó Brutal Swing Fall Sweep Snard Tail Slap Electro Web Volt Switch É bom Hex Roud Low Sweep Venom a Choque É bom Ronder Room Bows Black Seed Sand Tomb Rock Tomb Starcraft Revenge Or Facade Mais ou menos Hail Steel Wing Scary Faces Snard Tiff Hash Thunder Rave Fire Spin Hiding Power Mano fala se tem alguma Tm que boa Ah pô Que mais competitivamente Ali é bom Ah pô Que Raiden Power Não Eu nem vou saber qual típico Raiden Power vai ser Meu amigo Vou ter que ficar entrando Em merda de jogo Então véi Horroroso Tadinho Essa estratégia aqui De botar Excadril Do lado De um Pokémon Tipo voador Ou do lado De um Pokémon Um Levitate É muito roubado Vamos vir pra batalha Contra esse cara Tá me lasquei Hyper Voice Tá de boa Vamos disso Inerace Flame Charge Não tinha muita necessidade Mas Beleza Garchomp Vou continuar Por que que ele tem um Mega Garchomp Ah não entendi Eu quero ver como é que eu vou conseguir um golpe Velho Tipo gelo Que no caso me ajudaria pra caralho Porque tipo assim Se as temas estão todas trocadas Eu quero saber de onde que eu vou tirar um golpe Do tipo gelo Mas tudo bem Rock Flight aqui Boa Próximo Pokémon dele Feraligator Ui Não tem muito que bater Tipo água Por enquanto Deu pack Achei que ia levar de primeiro já Pelo level Levou não Meu Deus Cara chato Velho Electros Dá pra continuar com o Fly Eu acho que vai levar Como não levou porra nenhuma Mas um Fly já leva Já pelo menos Graças a Deus Samurote Vamos de Clashable Então Dá pra me levar Eu acho Moonblash Dei sorte É o Aero de Rissu Caralho Que sorte que eu dei Puxi Ah Eu vou ter que estar toda a sua volta Pra descobrir qual que era aquele item Voltei Vamos ver qual o item que é Ah O Max Elixir Dá pra comprar isso aqui Véi Meca Que nujo Dei toda a sua volta pra nada Vamos vir aqui então De Kyogre Vamos vir aqui pela direita Ah Atenadores Já Como eu tô com pressa Eu já vou passar eles Gaira dos Boxlides Só pra brincar Rambô Moleque Cara Eu juro que só tava precisando De um Dark Pulse Ou pro Griminja Ou pro Véi Tanto faz Ou pro Griminja Ou pro Hexor O Hydreigon Na verdade Porque Hydreigon Com o Crouch É a mesma coisa que nada Tá ligado Vai dar um dano Vai dar um dano Mas Não vai estar no seu 100% De efetividade E eu quero treinar Um Pokémon Tipo elétrico Eu falei que eu ia treinar Tox Trici Mas eu não achei Mas eu acho que Já sei onde eu consigo Um já Depois eu vou lá Ver se eu consigo Arranjar alguma coisa Por que que tem uma mulher Na frente do ginásio Tampando o ginásio Ah velho Vai tomar no cu Porra de Quest Véi Show Cave Afterhand Criminal Vai se fuder Sua piranha Sai dessa bosta Dessa porta Caralho Caralho Eu tô começando A pegar ódio Desse jogo Meu Deus O jogo nada Temi boa Ainda por cima Fica mandando Um monte de Quest É o jogo Lazarenha Do caralho Nossa Ainda tem tem Rock Tomb E vi Rock Tomb Não Rock Climb Ô Deco Sai daí Maluco Para de mexer O saco Também O cara vai Batalhar comigo Tô na porra Meu Deus Cara chato Mexe o plot Aqui então Usou U-Tune Dragon Pulse Mega Flygon Que desgraça É essa Uma borboleta Que É mais rápida Que o Raideno Jogo Eu tô de olho Nessas roubadeira Do caralho Que tá fazendo Essa porra Meu Deus Do céu Roubadeira Do caralho Bufalente Vai pro Quinto Dos infernos Também Hyper Voice Vai morrer Tudo Aqui Só pelo Ódio Do Raiden Que eu tô Do Raiden Eu não Se jogo Jogando Quase Vai se foder Pelo amor Deu Tem mais coisa Que fazer Porra Vai morre Demora Pô maldade Não colocaram O Amor Aqui né Botaram os dois E eles saíram nova Mas não botaram O Amor Hyper Voice Antim Plasma Gostei Darbalder Hyper Voice Também Deixa eu curar Meu Pokémon Joguei Quanto aqui Pera aí Cadê 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 Aqui Hyper Potion Boa moleque Vamos lá Mano Quanto que eu ganhei Ah não me fala Que eu vou ter que esperar Tal horário Se fizer essa sacanagem De eu ficar esperando Horário Maluco Eu juro que eu quito Desse jogo Eu nunca mais jogo ele Eu posso ele Incompleto mesmo Tô nem aí Pô é sacanagem Já fazer eu vir Pra esse lugar aqui Que eu nem gosto Aí ainda por cima Fazer essa sacanagem De eu ter que alterar Data e hora Pô vai se foder Não vai se foder Eu tô de brincadeira não Eu vou quitar desse jogo Se eu for obrigado A fazer isso Vem com graça não Vem com graça não Ó Vamos indo Vamos indo Até onde der Pra ir eu vou M27 Não tô nem esperançoso De ser alguma coisa boa Porque até agora Não deram nada de bom Icewind É Tá aí o golpe de gelo Que eu pedi né Pelo menos isso Oxi Oxi Não entendi não Não entendi não Por que que eu vim parar aqui Mas vamos continuar né Fazer o que Desgraça de jogo Ó Mega pedra Deslobrou Right Mano Deixa eu testar um negócio Eu deveria ter dado Save state A filha da puta Ainda tá aí Véi Achei que eu ia subir Mano Alterei a data Vamos ver se eu consigo Passar essa maldita Dessa caverna Eu coloquei 6 horas da manhã Mas o relógio Provavelmente tá errado Porque Quando tá de noite Eu tô jogando de dia Quando tá de dia Eu tô jogando de noite Ah não Ah Vou precisar de bike Véi Mano Eu vou quitar desse jogo Cara Eu vou quitar Não tô Eu não tô aguentando mais Se eu for ficar precisando Ficar pegando bike Eu vou quitar desse jogo Vai se fuder Vai se fuder É pelo jeito Eu vou precisar da bike Mesmo Pra passar essa merda Se ele não for esse vinho Eu vou tiltar de novo Véi Não tô aguentando mais Cara O jogo Me dá uma TM Véi Melhor nesse aspecto Aí Eu Pô Boto umas TM Aí Na moral Vai ficar me entregando Electro Web Estamos dando 57k De dinheiro É Até que é bom Passar por esse lugar Aqui Mas Porra Dá um estresse Do caralho Tem que ficar mudando Ora Quem foi o maldito Caralho Quem foi o maldito Que teve essa ideia Ah Vamos botar uma quest Dentro de uma caverna Que precisa de horário Pra mudar Meu Deus Cara Não faz isso não Mano Pô Isso é maldade No coração O cara Não tem família Não Pra fazer uma coisa Dessa Aí Véi Porra Ainda Puzzle de gelo Pra me encher o saco Meu Deus do céu Tô aguentando mais Não Eu vou Vou desmaiar aqui Véi Ah Tate Tate Liza Tá aqui Pelo menos Vai mudar Minha vida É Peraí Que eu quero pegar Aquela outra Terminal Deixa eu ver Se é por aqui Que eu pego Por aqui Tem um portal De outra Beast Ali Mas Como é que eu vou pegar Isso aqui Ah Não sei nem como Que eu fiz Aqui Mas eu fiz Teme 51 Ice beam Não é né Se for Eu vou chorar Vamos lá Ice speed Ai Que nojo Véi Meu Deus Socorro Deixa eu dar um Ah não Aqui eu voltei tudo né Meu Deus do céu Que maldade Ah Já vou ensinar a vocês Como passar Isso aqui Então É isso aqui Vem aqui Pra cima Aí depois Vocês descem aqui Esquerda Sobe Na verdade Vocês descem pra direita E sobe né Aqui é bem mais fácil Aqui vocês vão vir aqui Aqui pelo direito Não errei Na verdade Vocês vão vir por aqui Assim ó Pera aí Como que eu passo daqui Eu tinha acabado de passar Agora eu não lembro Meu Deus do céu Socorro Ah lembrei Aqui 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 já era Meu Deus Que acéfalo Véi Nevermute Ice Obrigado E tem os que eu posso comprar Me dá de graça né Jogo Não faz sentido Mas tudo bem né Vamos Não vamos Contestar aqui E tem essa membra Aqui Provavelmente Deve ser Opa Achei que era uma mulher Perdão Crouch Vamos ver o dano Que Crouch Tá dando É Tá dando Retique Pelo menos Por mais que o Pokémon Esteja 100.000 levels Menos Hyper Beam Cara Pra que isso Abisol Ah Eu usei o golpe Errado Mas vocês Podem ver né O quão boa É a defesa do Abisol Tomando um golpezinho Desse Por mais que ele esteja 100.000 levels A menos B Sharp The Race Com Pyro Ball Nossa Eu quero ver isso aqui na liga Cheio de lendário Mega evolução Diabo A4 Gigante Amex Duvido muito não Véi E vamos me fuder Retiriza Já me leva pra fora Essa caverna Não quero nem pegar Esse Glidly Elite Aqui Porque eu já tô injuriado Esse jogo já Véi Pô É sério O jogo tá da hora Pra caralho Tô gostando Ó Vamos mandar o papo Vai Mano do céu Véi Quem Quem teve essas ideias Ah meu Deus De botar esse pano De gelo aqui Véi Puta que pariu Vai se fuder Mano Na moral Vai se fuder Ai maldito seja o homem Que colocou essa batalha Em dupla aqui Pra me entrar sem querer Slowking Crown chinele Boa moleque Beleza Vem aqui Não adiantou muito não né Vou ter que batalhar Contra os dois Se eu quiser Passar essa porra Ah cara Tô injuriado De batalhar aqui Cheguei Deixa eu até meter Um save state aqui mano E agora Falar pra vocês Não sei muito bem O que fazer não Mas vamos de escadril E Hydreigon Vamos ver Que essa dupla de nove Consegue fazer Muita coisa Nestplot E Earthquake Já vai dar conta De Gardevoir Já Tchau Próximo Pokémon Nestplot Zinho Necro Osma Necrozma E Alakazam Ultra Necrozma E Alakazam E o bicho Tão com o Earthquake De um escadril Level 92 Detalhes Mais um Ultra Necrozma E mais um Din Din Na verdade Esse aqui não era Ultra não Graças a Deus Ai Jesus Esse ginásio aqui Deve tá bem difícil Né No modo convencional Tem 44 Se não for Calma e Mind Eu vou tiltar de novo Véi Não me tiraram Calma e Mind Me tiraram Calma e Mind Pra colocar Imprision Vai tomar No olho do culo Cara Imprision É tipo Psíquico Eu nem sabia A chave Que esse gol Para normal Vai se fuder Vai se fuder Eu tô injuriado Com esse jogo Puta que me pariu Se o jogo Me der uma TM Boa até o final Do jogo Eu não jogo Nunca mais Esse jogo Não sei porquê Mas eu acho Que se eu enfrentar Ele aqui Eu vou ganhar Um Type No A não ser Aquele maluco No meio da escada Fique Obrigando Enfrentar Um monte de treinador Aí pode parar Né cara Porra Vai se fuder Mano Você é um membro Da Team Magma Você não é o Dono do jogo Não Porra Morre aí Formigueiro Do caralho Vamos aqui Então ajudar O Steven Stones Nessa batalha Contra o Max E Hydreigon Primeiro Depois Excadrill E por último Cinderace Max Por favor Não me venha de Graudon De novo Não Né Jesus É O jogo Tá me ajudando Pra caralho Aqui Né Botando Dois Mega Charizard Não Achei que ia ser Dois Já O bom É que aquele Mega Charizard Agora é Mega Charizard Tipo o dragão Né Ai Que delícia Ai Que delícia Do verão Ai Vamos ver Próximo Pokémon Hum Né 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 Da onde Não faço A mínima ideia Nossa Agron Monstro Carmel Pôs de level Nem tem O Scarmel Por que O Scarmel Tá upando De level Que Merde Eu juro que Se o jogo Bugar e substituir Meus Pokémon Eu quito de novo Olha que Eu nem quiti ainda Pyro Ball No tipo fogo Foi o Pyro Ball Mesmo que deu esse dano Aí cara Vai segurando O Pyro Ball Nossa Um Pyro Ball Levando um Pokémon Do tipo fogo Como se não fosse nada Ai que nojo Vai segurando Aí Cadê seu Graudon Seu otário Agora eu preciso Ganhar a Dive Eu só espero Que eu não Preciso utilizar ele Jesus Cristo Colocar a Dive Em um Pokémon meu Vai se fuder Ela não tá me dando Golpo bom nenhum Aí Quer me obrigar A colocar a Dive Agora Sendo que eu não preciso Colocar nenhum Eu vou ficar revoltado Eu queria Entender a escolha Do Dragonair Pra usar o Dive Por que Porque ele é bonito Eu acho que a única Explicação Tipo Boa pra isso Seria isso aí Porque ele é bonito E eu juro Que eu me perdi Aqui também Ah bom Quase que eu não vi A entrada da caverna ali Ó mudaram até Sprite do Submarino Ficou da hora Ó que Smash E strength Mano Eu só vou voltar Na hora que eu estiver Enfrentando o líder Pra não perder tempo De vocês Ah Dei um save state Antes Pelo menos eu acho Qualquer coisa Eu dou um save state Dois aqui Já sabia que ia ter Prime ou Kyogre Agora a questão é Ele vai me acertar Com 100% De precisão Pelo jeito vai Pelo jeito que Não Ele tem Ice Beam Eu dei pouco dano Em cara Tá estranho Isso aí Jogo Porra Vamos de X Cadril Sou mais rápido Dark Quake X Cadril Vai resolver Tudo que eu preciso Aqui Sua um pertão Não tem muito O que eu fazer Corv Knight Se ele não me levar De Red Kill Eu vou chorar Pera aí Ao contrário Se ele me levar De Red Kill Eu vou chorar Ai Ele aumentando A defesa E que Nojo Que nojo Tomei um Liquidation Não levou Mas já tá bom Já Consegui dar um dano Excelente nele Vamos de Clefable Então Um Blastzinho Aqui só pra brincar Achei que ia levar Mas não levou não Véi Vamos continuar aqui Então de um Blastzinho E eu vou ter que rezar Pra conseguir Alguma coisa Aqui mano O Green Ninja Surf Eu podia ter feito Isso aqui Acho que desde o começo Acho que não era Muito aconselhável Não Tender Race Pyro Ball Não tô nem aí Já quero levar De Red Kill Que desgraça é essa Mas eu tenho certeza Que isso aqui não é tipo Água Então Pyro Ball Sharpido Eu tenho um salvador Aqui da terra Earthquake Aliás O lugar onde dá Earthquake Aqui tá dando Adivinha o que Bulldoze O jogo que é Fuder mesmo O cara que tá jogando Tá no modo hard Isso aqui Não tá no modo easy Não Vai se fuder A humildade Ok Earth totalmente derrotada Agora tem aquela parte Que não vai pra Sotopolis Tem toda aquela briga Ai que delícia O verão E vamos rezar agora Pra gente conseguir Chegar lá Sem enfrentar mil treinadores E quero me pôr uma quest Jesus Cristo Chega de quest Não quero ficar Fazendo quest Pra enfrentar ginásio não Não é uma boa ideia Fazer quest Aprendam com Pokémon Balde Coloquem quest Que não influenciem Na história Por favor E aliás Um dia eu quero Zerar um balde Vou zerar Não Mas eu quero Tá ligado Vou Vou zerar sim Vai Mas eu vou zerar No modo normal Não vem me pedir Modo hard não Jesus Cristo Deixa eu dar um save stage aqui Essa cena aqui Tá da hora Vou acelerar aqui Beleza Eu tô dando um monte De pretty screen Pra colocar no thumbnail Chega no final Não vou colocar nenhum Mas Pelo menos tá aí né Eu tô com novas ideias De thumbnail Tá ligado Tenho duas Uma não sei se vai sair da hora A outra eu vou ver ainda Mas torcer pra dar certo Steven Stones Me ajuda aí Help me please bro Vamos lá cara Help me Ok Vai me jogar na caverna Sozinho Deve ter uns pokémons Interessantes aqui Mas eu tô cagando Pra eles Eu quero encontrar o Wallace O Wallace Tá no 15º andar Defunto do caralho Meu Deus Pra que me jogar Mano Pra que tantos andares assim A não ser que Cada andar Tenha um tipo de pokémons Diferente Tenha sei lá Um lendário Tá ligado Porque não tem Necessidade de fazer isso aí Não jovem Skypiller Você podia me levar Pra Skypiller né Maldito Ah na hora que eu volto É só um andar Caverna misteriosa Ou 5 reais Yes Agora eu preciso Ir pra Pacific Log No nome dessa cidade Eu lembro Não sei porquê É uma cidade que eu não Frequentei muito não Pacific Log Mas é uma cidade muito foda É uma cidade flutuante Por isso que eu adoro Emerald Mentira Não é por causa disso aí não É porque foi o primeiro jogo De pokémon que eu zerei Segundo foi o FireRed Ah Você é Nutella Você nunca jogou Pokémon Red Blue Eu sou foda Meu irmão Vai tomar no seu cu Você é foda Mano Eu odeio gente assim Pelo amor de Deus Eu era assim Eu era assim Eu era mais ou menos assim E Hoje eu me odeio Na verdade Hoje eu odiava O que eu era Que nojo Eu não ficaria É o que eu falo Pra muitos meus amigos Eu não seria Eu não sei como Vocês me suportam Eu não seria Meu amigo Na humildade Eu não seria Meu próprio amigo Se eu me encontrasse E me conhecesse Eu ficaria com raiva De mim mesmo Sou uma pessoa Muito chata Meu Deus Qualquer coisa Me irrita Me recomendem alguma coisa Eu não vou gostar Não vou assistir Desistam Mano Eu não vou voltar Pra Pacific Log De novo Né Espero eu que não A não ser Que tenha uma Foca em batalha Aqui Aí eu já tô Fodido Né Mas não tô nem não Eu vou direto Pra Sky Pillar Já que a merda Do Wallace Vai sozinho Não me leva Né Eu tenho que descobrir Onde que é Essa Essa bodega Vamos continuar Meu Deus Pra que tanto treinador Assim cara Eu já tô ficando doente De tanto treinador Que eu tô enfrentando Sério Caralho Eu não aguento mais Treinador Véi Não aguento mais Eu não aguento mais Só falta uma quest Antes de enfrentar O último ginásio Aí é pra deixar O cabloco louco Por que que o Wallace Tá de cabelo verde Ah verdade Quando você Nada muito O cabelo Fica verde Pelo menos O meu cabelo Tava azul Né Aí depois De um tempo Ele ficou verde Mas tá bom Aí eu posso falar Que eu pintei de verde Qualquer coisa E a tinta Não saiu Até hoje Vai tomar no cu Já vai fazer Uns 3 4 meses Já Que eu tô com o cabelo Pintado A tinta não sai É se bem que Saísse Ia ficar branca Né Então Tanto faz Segura esse HiQuaza Segura esse Save State Também Não Aqui eu acho Que eu não vou tirar Print não Foda-se Ai graças a Deus Agora é só usar o Fly E esperar a cena passar Aqui eu vou pular Porque Eu tenho que acelerar Porque a cena vai ser a mesma Né Não vai mudar em nada Boa moleque Agora é só Partir pro abraço Ou não né Eu sinto que ainda Vai ter uma quest Não sei porquê Mas eu sinto Sinto que vai ter Ai Você precisa Encontrar alguém Lá em Sotopolis Eu quito Eu quito Edito o vídeo E posto do jeito que tá Ah bom Ginásio chovendo Obrigado Já sei muito bem Que vai ter Swampert Pô Eu só tô com aqueles cadrinho Né Ai 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 Porque eu monto tipo elétrico Que não vai servir de nada Esse puzzle Que eu já tive dificuldade Hoje em dia Ah não Por que Por que cara Qual que é a necessidade De colocar um Primal Kyogre Aqui Neste plot Ainda tomei um golpe Tipo gelo aqui Dragon Pulse Boa moleque Deu um dano excelente Escadril Faz o trabalho Perfeito Boa Ai era pra mim ter trocado Ah verdade Acho que não dá pra trocar Né Um de Corviknight Então isso aqui vai ser Mega que eu sei E Rony Klaus Rony Klaus Não foi uma boa ideia Né Ai Jesus Cristo Ai 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 Eu tentei usar Steel Wing Mas nem adianta não Vamos de Greninja E Surf Achei que ia levar O bom é que ele não usa É Bagui Potion Né Rapid Spin Não levou Véi Não levou Que mentira Na verdade é verdade Não era pra levar mesmo não Ele tá bufado Esqueci disso aí Ok Blastoise Thunder Rave Boa Eu posso usar item Posso Mumblash Mas não vou usar não Nossa Vai segurando esse Mumblash Pesado Virou tipo dragão Esse Blastoise aí Próximo Pokémon Hum Nidra Toma Toma aí Hum Deixou meu Pokémon confuso Não tem problema Não tem problema Se essa merda Não ficasse batendo Infinitamente Meu Deus do céu Vai se fuder Cara Vasco Legend Thunder Rave Deu alguma coisa Que não deu muito bom não Ah não Meu Pokémon Só dá confusão Verdade Vamos ver Último Pokémon dele Essa desgraça De ser a Hakuda Isso aqui é um diabo Um Blast Esse aqui é tipo pedra Nem lembro Derrotei Na maior cagada Na verdade No maior over level De todos Mas eu derrotei Agora a próxima missão É botar meus Pokémon Level 100 Só que Eu vou ter que enfrentar A liga de Ice Wind Olha só Que delícia Nossa Ficou muito lindo Isso aqui Caralho Hashtag Melhores Criadores Tava xingando Até a décima geração Dos caras Até agora E agora Hashtag Melhores Criadores É Eu espero que o Waterfall Não faça um quest Antes de eu passar Liga não Né Vai se fuder Pior coisa de todas É fazer quest Odeio quest Mano Ah qual que é raiva Mano é raiva Eu to jogando um jogo Totalmente em inglês Que me pede uma quest Que eu não faço a mínima ideia Que eu para fazer E É isso Aí você tem que ficar Bolado Procurando o mapa Todo O que você tem que fazer Ainda bem que Qual é a última quest Da Team Magma Era fácil Senão eu tava Fudido Ok Eu já quero Enfrentar o Ai tem um Paul Ai esse cara Tinha até esquecido Da existência Desse Lazarento Dragon Pulse E Earthquake Vai levar os dois Não tenho certeza Dragon Pulse Vai deixar Vai levar Achei que ia deixar No vermelho Pelo menos O Ivaio Mastodonte Vamos Earthquake Gastrodon Caraca Earthquake levou Gastrodon Mas não levou O Ivaio Tá meio estranho Esse Ivaio E os dois últimos Pokémon dele Que vai morrer Por Earthquake Essa é a dupla Que morre Por Earthquake E em Platinum Tem treinadores Específicos Que tem a linha Evolutiva Tá ligado Começa com Magby E Elekid Electabuzz E Magmar Depois vai pra Electivire E Magmor São dois Pokémons bons Eu gosto Muito de treinar Mas eles Caem pro Earthquake Muito fácil Metodo Save Stage Aqui Qual ele Não vai ser Fácil não Black O bichinho Deve estar Revoltado Da vez Que eu Enfrentei Ele Mas pega Essa Sprite Lindona Vai segurando Neste Plot Aqui Joga um Custe Agora Nem vi Que esse Talonflame Usou Próximo Pokémon Galete Eu achei Que ia ser Outro Mas tá Bom Né Homem de Kraush Aqui Ele vai Ganhar Tipo Lutador Mas Porra Nenhuma Né Desgrave Nenhuma Levou Homem de Fly Usou Sua Desidência Se o Fly Não levar De Hitkill Eu tô Lascado Drillpack Espero que eu Seja mais Rápido Não Ele é Mais Rápido Mas tá Tudo Bem Porque eu Tenho Grimminja Ainda Surf Eu achei Que ele Levou Cinderace Então Flammy Charge Vamos De Clefable Moonblast Ai Ai Eu dei um Save State Agora Olha que delícia Earthquake Nossa Sobreviveu Que roubo Você vai perder Só porque Essa porra Não tem Levitate Não Jogo Tudo bem Eu só não posso Deixar o Galade Dele Sobreviver Esta vez Né Então Vamos Pra cima Aqui Nash Plot Vamos lá Dragon Pulse Vou trocar Porque não quero Sair perdendo Pokémon A toa Assim Né Ah Quem que eu Vou colocar Será Earthquake Amigão Nossa Achei que ia levar Por um momento Mais um Earthquake Mais um Earthquake Usou Leaf Blade Não tem problema Vamos de Corvik Knight Jubek Redbutt Boa Moleque Agora Magnezone Já sabia Cinderace Viral Ball Se essa desgraça Não for Eu fiquei meio nervoso Agora Mas Só dele ter usado Reflect Eu já fiquei Nervoso Vamos de Clefable Vai ser Mega Não Mega já usou Mega Galade Tá achando Dá louco Tá achando Puserade Vamos voltar De Cinderace Vamos de Pyro Ball Se ele erra Eu ia ficar Louco De novo Azumaril Tem que trocar Vamos de Corvik Knight Steel Wing Que é o que Tá tendo Já que ele não Aprendeu a merda Do Do outro Golpe Iron Head Que eu achava Que ele aprendia Por level Mas até agora Nada né Tudo bem Tudo bem Eu aceito Não aceito Porra nenhuma Não Vai se fuder Jogo de mer Mentira Eu tô amando Esse jogo E bom Voltei Depois de bastante tempo Só que pra vocês Não vai mudar Porra nenhuma E Peraí 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 Só deixa eu falar Uma paradinha Pra vocês Minha equipe Tá bastante Overlevel Pra liga né Tudo level 100 Level 90 Pra cima E o que que aconteceu Eu achei que a liga Se level 100 Assim como foi na versão V4 Da Ashe version Será que eu estava Enganado Ela é level 70 Eu acho que provavelmente No modo mais difícil Ela deve estar Por aí Mas eu tô cagando E andando E eu vou enfrentar a liga agora A Pokémon Você pulou do ginásio Pra liga O que que aconteceu Eu simplesmente Adiantei Porque não teve Nada de interessante Então Vamos pra cima Aqui pô Vamos lá Mentiras cabeludas Eu simplesmente Tava ansioso Pra jogar Mentira Eu pulei pra cá Pra ver se o jogo Ia me dar alguma time boa Não me deu porra nenhuma Então vou ter que jogar Com os golpes Que eu já tenho E isso é uma sacanagem Véio Eu acho que o jogo Só pecou nisso aí Cara Ali na Vitor Road Tem umas times Que eu ganho Mas nada de muito bom Ai que delícia Olha só o que que viu O Crocodile É um monstro de galera Então O que que eu posso fazer aqui Meter um Blast No Crocodile Que é o maior perigo aqui E simplesmente Eu poderia meter Um Sword Desdense aqui Pra dar aquele buffzinho Aproveitando que eu tô 90 Levens a mais Ok Raldon Vou tomar um Blast Rock Slide Que vai pegar agora Os dois E se o Pokémon Fosse mais rápido Que a Clifable Não levaria os dois Mas na verdade é Eu só não deu muito bom Um Blast Então no Greninja Rock Slide Aqui nos dois Ai que delícia Nossa Derrotado É um 99 O Clifable Ai que delícia Agora é um Green Snarl E um Umbron Hum Isso aqui é pra foder Com felicidade De qualquer pessoa Né Ape de Spin aqui Para aquele buffzinho No Speed O Umbreão já foi Ai Ai Nossa Eu tô Tô muito sarcástico Aqui hoje Uns 30 Levens a mais Ajuda pra caralho Ai 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 Vamos de Fuebe O bom é que toda vez Que você enfrenta Um membro da Da Team 4 Você cura Seus Pokémon Automaticamente Cofagrigo Já vai nessa Juntamente com Ih Trocou Fuebe é safada Lazarenta do caralho Mas já levamos Cofagrigo Sobrou Carilex É um pouco complicado Mas ainda dá pra Meter um Earthquick Aqui Destruir tudo Já que essa Gengar não tem Arrive Tate Né Vai tomando então Queridão Próximo Pokémon dele Driflebeam Mais alguém Não Não é Driflebeam não Caralho Que safado Meu Deus Surdesdense então Para aquele buffzinho Na Xcadril Porque eu sabia Que eu ia levar o outro Na verdade De qualquer jeito Eu vou levar os Pokémons dele Tipo Moonblast Vai levar Preciso levar Rockslide Termina de levar Rockslide Levou os dois Level 100 Para Clefable também Vamos botar outros Pokémons Para não ficar tão fácil Assim Não vai dar Porque eles não vão Deixar trocar os Pokémons Verdade Tá aí Outra desvantagem Tudo bem Tudo bem Aqui eu acho Que eu vou trocar Para Corviknight E Earthquake Neles Tchau Nossa Sobreviveu Por causa de algum item Ali Que ele não tem Sturge Eu acho A bomba snow Vamos de fly Nele Earthquake Só para a gente Fazer uma festinha Deu pouco dano Mas depois o fly Vai vir arregaçando Tudo bem Ainda é mega Bombas snow Carilex Agora é Rockslide Para bater nos dois Um levou Achei que ia levar Está tancando Esse abomba snow Vai tomar um steel Wing E um Rockslide Na carinha do Rockslide Rockslide Carilex Caralho Pelo amor de Deus Vamos ver O próximo Focomons Lapras E Mamoswine Eu vou tentar levar Mamoswine primeiro Mas Achei que eu Não ia conseguir E se bem que O Lapras Aqui estava mais perigoso Mas Mas não muda nada Minha vida Isso aqui Porque eu vou derrotar A liga inteira Porque eu estou 30 levels a mais E Eu vou ter um ataque Plético Agora com essa tela Aqui Pelo amor de Deus O que aconteceu aqui João Chove Garchomp Salamance Alguém aqui vai tomar Um Moonblast Na cara E eu acho que vai ser o Salamance Porque tem Mega Na verdade Vamos levar primeiro o Garchomp E depois um Rockslide Aqui Para tentar alguma coisa No Salamance Moonblast Tchau Isso aqui está ridículo Cara Moonblast De novo Deixa eu trocar Para o Hydreigon Para falar que eu só Usei dois Jogumons Que está level 100 Também né Infelizmente Não tem nenhum golpe Interessante Aqui para usar Além de Dragon Pulse Não tem um Dragomitor Um Blast Terminado de levar O Salamance E um Dragon Pulse Aqui para ver Se eu consigo levar O Regidrago Tchau Regidrago E tchau Salamance Próximos Pokémons Ixi Agora fodeu Dragon Pulse No outro ali Vamos inverter Para ver se leva Porque esse aqui Também é tipo metal Vai tankar um pouquinho Tipo fada aqui Levamos pelo menos O Kingdra Só sobrou um E cara Uma dica zona Véi Para Pô Para deixar mais legal Tá ligado Deixa trocar o Pokémon Só para deixar mais da hora Tá ligado Porque senão Véi Vai ficar uma coisa chata Ali Eu sei que é para dificultar Mas Porra Faz essa porra Nossa Tá ligado Deixa aí Deixa aí E eu estou E eu estou 30 lives a mais Tomando O Kingdra O Kingdra O Kingdra No Salaman No Salaman No Salamanso No Dicono Milotic Tchau Drillpack Levou também Level 100 Para Corvinite No finalzinho Vamos aqui Dragon Pulse E Stewing Só para complementar Foi broxante Vamos colocar Vamos colocar um Pokémon Que faltou colocar Eu acho Dragon Pulse Extra Sensory Yeah GG Derrotamos a Liga Caralho 7 minutos Para derrotar a Liga Praticamente Puta que pariu Foi broxante Porque eu não sabia Que essa é level 70 É graças a Deus Foi level 70 Senão eu ia passar mal Aqui com essa equipe Que eu estou E eu não jogo Hyper É melhor de outra vez Não mano Sei lá A parada da STM Quebrou bastante Fica Eu não consegui achar Calm Mind Posso ser que tenha Bem fácil Mas Fiquei bem enrolado Não consegui Calm Mind Com um Pokémon Não consegui Um Gol Não consegui Dark Pulse Para um outro Ali Tá ligado Dark Pulse Para dois Mas eu gostei Bastante da minha equipe Achei foda Tem dois iniciais Mas que se foda A gente finge que Infernail Ali no inicial Não GG Bom Finalmente Vou poder postar Esse vídeo Depois de 5 anos Gravando ele Vai ter 3 horas Mas faz parte E é nóis Rapaziada Tamo junto Valeu a presença De todos aí E até o próximo vídeo Também não se Ninguém mais De estar assistindo Até aqui Tchau Tchau